E aí, pessoal! Tudo bem? Jota Jota aqui na área, tudo certinho, tudo tranquilo. Meus queridos e minhas queridas, vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui, mais uma live relacionada a esse querido, famoso e grande Sisu. Eu peço de antemão, eu queria saber se... Eu tô sem o meu microfone, porque falaram que da outra live bateu um chiadinho. Eu quero saber se tá legal o áudio. Vocês podem confirmar aí pra mim? Por favor, eu espero que esteja legal, espero que esteja tudo bem e a gente vai iniciar finalmente a nossa querida live e, enfim, a gente vai tirar dúvidas, vai falar um monte de coisa importante. Beleza? Todo mundo comigo, vambora nessa, vamos que vamos, porque a gente nunca dá moda, né? Esse Enem iniciou, iniciou pra muita gente, né? Um certo problema, tá? Provavelmente, né? Alguns de vocês que estão assistindo aqui no canal também tiveram algum tipo de problema com relação à nota. Eu venho falar pra vocês, obviamente de antemão, que teve algum bug no sistema, só pode ser essa explicação, né, pessoal. Provaigas até, medicina, ampla concorrência e, poxa, não tem, não tem, não tem, não tem quórum, gente. Isso não existe, né, pessoal? Então, cara, eu quero falar de antemão o seguinte. Primeiro, calma, né? Vamos ter calma, não é um momento de se desesperar, é um momento de você pensar com a razão, de pensar bolando uma estratégia. Por isso, eu sempre falo, galera, é bom você ter o plano A, plano B, plano C, seja esses planos mudança de curso, seja mudança de turno, seja esses planos mudança de universidade, universidade, né, de campus da mesma universidade, tudo isso em Francia, beleza? Hoje eu vou ficar aqui, cara, né? Espero que parei bastante tempo com vocês, espero que vocês tenham bastante dúvidas pra gente poder sanar, pra gente poder conversar a respeito. Eu tô aqui pra ajudá-los, né? Essa ideia aqui da paz, beleza? Então, falando aí com vocês, hein? Beleza? Vamos embora. Primeiro, boa noite, pessoal. Boa noite, Fátima Martiniano. Deixa eu beber um gole de água aqui. Vocês já beberam água hoje? Não esquece de beber água, não, hein? Goleinho importante pra gente descer a live. Aqui com a gargantinha boa. Boa noite, Fátima. Tamo junto. Vamos, vamos que vamos. Deixa eu ver o que eu falo. Fátima falou o seguinte. Tô em 13º de 20 vagos. Com 43 pontos acima da nota de esporte. Fátima, você está muito bem, meu querido. Muito bem. Parabéns. Eu só digo uma coisa, Fátima. Não canta a vitória antes do tempo. Você está excepcionalmente com 43 pontos, independente de qual o curso seja. Tá muito bem, entendeu? Tá muito assim. Você já pode se garantir? Não. Por quê? Isso é importante falar. Eu não sei se vocês pegaram, mas eu falei aqui no canal, né? Eu falei aqui no canal. Bem, eu acho que vocês... Acho que o microfone é profundo, não, né? Porque ninguém fala. Eu falei aqui no canal o seguinte, que até ontem, 37% dos candidatos se inscreveram. Ou seja, nem a metade se inscreveram. Ah, professor, hoje vai dar 100%? Não. Eu acho até que no final do seu resultado não vai dar 100%, tá? Aqui eu falo dos candidatos que fizeram a prova, dos candidatos hábitos, né? Então, faltou, não tá. Beleza? Os candidatos hábitos, 37% se inscreveram. Isso quer dizer o quê? Que, poxa, tem muita gente ainda para assistir, né? A verdade é essa. Então, há uma expectativa, olha a palavra, expectativa. Não é uma certeza, mas há uma expectativa de que aumente a nota nessa segunda parcial, entendeu? E apesar de você estar muito bem, né? Vamos ter cautela, vamos ter calma, mas se você não tem uma necessidade de verificar outras coisas, mantém. Agora, se eu fosse você, eu sou o tipo de pessoa, Fátima, que eu trabalharia com plano A, B, C, D, né? E eu acho que essa é uma oportunidade para você se testar, talvez em outra universidade, talvez em outro curso e rolar com plano B, caso o plano A não dê certo, entendeu? Então, essa seria, eu colocaria, pô, já vi que eu tô bem, por exemplo, nesse curso, nessa universidade, tentaria uma outra universidade, um outro curso, não sei, não sei qual o seu plano, tá? Mas eu tentaria alguma coisa nesse sentido. Eu não tô dizendo que, eu quero deixar bem claro isso pra vocês, tá? Não tô dizendo que a minha estratégia é a melhor estratégia, que é a estratégia que deve ser seguida, cada um tem a sua, entendeu? Agora, é bom você ser fiel à sua estratégia, né? E, enfim, essa é uma das estratégias que eu acho que são válidas, mas o que vale pra mim, talvez valer pra você. E disperse, né? Tá bom? Vamos lá. Luiz! Fala, Luiz! Galerinha, já peço antemunos, esquece de dar esse like, vai! Poxa, dá essa moralzinha aqui no canal, isso faz muita diferença. É, eu já vi, vocês sabem, né? Muita gente pede, né, esse like dos youtubers, né? E, poxa, isso realmente faz diferença aqui no canal, dá visibilidade, né? Dá um retorno legal. E, poxa, muita gente faz pra ajudar, eu acho que não custa nada esse botãozinho de like, né? Beleza? Vamos lá, Luiz. O meu filho na ampla concorrência está aprovado nas duas opções de cursos. Ficou, na primeira opção, a cinta nota de quarto, mas apareceu somente a posição da segunda classificação, a segunda opção. Luiz, o que acontece? Muita gente tá, enfim, comentários direto nos meus vídeos, tá? Vou ver mais água. Direto no meu vídeo falando isso. Direto, direto. O que acontece, Luiz? Não é o certo, entendeu? O certo seria o seu filho, no caso, né? Está com a nota pro primeiro, como ele tem nota pra passar, só essa classificação e o segundo nem mostrar. Esse é o certo. Quando você fala que ele tem as duas, né? Mas apareceu a posição de classificação na segunda, isso é bug do sistema. Tá errado, entendeu? A gente espera, Luiz, eu espero muito, tá? Que isso seja corrigido na próxima parcial. O MEC ainda não se pronunciou a respeito, pelo menos, né? Até onde eu vi, não se pronunciou, mas eu acredito que eles estão buscando esse tipo de correção, tá bom? Seguinte mensagem, na coluna primeira opção, sua nota na seguridade, a nota de corte e a sua moddade era. A sua posição não foi considerada por você estar temporariamente classificada na segunda? Muita gente colocou isso, tá? Tá errado. O sistema deu bug, né? Provavelmente, isso, cara, isso não é novidade, tá? Não é novidade para os SISUs. A gente tem um SISU, um tipo de problema que não dá um tipo de bug, tá? no sistema. Então, assim, infelizmente, né, cara, eu acho que os governos, de uma maneira geral, e mais uma vez, minha live aqui não fala de governo, Lula, Dilma, Bolsonaro, qualquer outra coisa, não é nada disso, tá? Mas de um recorte, acho que o governo poderia investir de uma maneira mais adequada, né? Eu acho até que é uma evolução, né? A gente vê algumas coisas sendo mudadas, mas essa parte específica, né? Pô, poderia ser mudada. Mas, enfim, é bom o sistema, Luís. Vamos esperar que haja uma atualização, que esteja tudo nos eixos, tá? E na próxima parcial. Se não tiver, olha o problema que se não tiver, hein, pessoal. Óbvio, isso é muito bom para vocês terem uma noção. Se não tiver, o que vai acontecer? Pode ser, não tô dando certeza, mas pode ser que ainda haja um adiamento, tá? Ou seja, a gente tem três parciais, talvez a gente tenha mais uma, mais duas, não sei, entendeu? Pode ser, se eles não corrigirem, entendeu? Isso já aconteceu outras vezes, em outros SISUs, não é de um tipo de bug, mas outros tipos, né? E alguns dos casos eles adiaram, beleza? Lucas Silva, boa noite, professor, não estou conseguindo tocar, tocar de curso. O site está travando na hora de selecionar o curso, é. Então, ou no sistema, muita gente também tem relatado isso, tá? Que selecionou o curso, selecionou, agora quer mudar para quê? Para ter outras possibilidades, outros cursos, né? Ou até, poxa, eu tentei nessa universidade e esse curso não está indo, quero tentar o outro, ver se consigo uma vaga e não está conseguindo, entendeu? Quero tentar mudar. Às vezes a pessoa tem cota PPI e EP, aí, poxa, tentou o EP só, agora quer mudar para a cota dela, PPI e EP, não está conseguindo. E isso é válido, tá? Isso é permitido durante as parciais de futuro. Você só não pode trocar depois da última parcial, né? No final, né? E aí, você não pode fazer isso, mas, nesse meio tempo, todo mundo pode fazer tudo, teoricamente, entendeu? Né? Deveria, tá? E isso não está acontecendo. Infelizmente, uma pena bem grande, né? Isso não está acontecendo, mas, é o que eu falei, por enquanto é bug no sistema, a gente tem que esperar, tá? Não é por isso que eu falo. Galera, não fica nervoso, ansioso, o que está acontecendo com todo mundo. Muita gente está apresentando esse tipo de palha, tá? E, cara, olha, você tem que ser sério com vocês. Aí, é a minha opinião, tá? Minha opinião, e não é certeza. Eu acho que esse bug vai acontecer amanhã, tá? Eu acho. Cara, porque o que acontece? O bug já aconteceu. Amanhã, provavelmente, vai ter muito mais gente se inscrevendo. Então, a chance de dar mais problema, eu acho que é aumentada, tá? Mas, vamos esperar. Eu estou torcendo de verdade para que isso não aconteça. De qualquer forma, vocês sabem, galera, hoje eu postei três vídeos aqui no Brown, entendeu? Eu estou sempre postando vídeos, informando a vocês, trazendo novidades, trazendo notícias, comentando, entendeu? E eu estou sempre aqui tentando munir vocês com o máximo de informação possível. Aqui é quase um trabalho jornalístico, né? Então, pô, tem que ficar ligado aqui no canal. É isso que eu falo. Já dá o like, se inscreve, ativa o sininho, lança o comentário, pô, dá essa moral aí, porque meu canal vai sempre aparecendo aí para vocês, tá? Vamos lá, Francisco. Meu curso de 70 vagas, 37º semestre, 37º semestre, 37º semestre. Estou pela cota. Se eu for na posição 37, eu migo para a cota. E fico em primeiro semestre ou vou para o segundo semestre? Cara, essa é uma dúvida muito pertinente, né? Colocar essa dúvida, basicamente, na live de ontem. O que acontece é o seguinte, né? A gente sabe que tem um lance das prioridades, beleza? E aí eu falei no canal e tudo mais. Pô, se você tem prioridade e você, vamos supor, você passa no segundo semestre, vamos dizer assim, né? Porque agora é um segundo semestre, ó. Então, passa no segundo semestre para ampla concorrência. E passa no primeiro para a cota que você quer. Qual que você teria, né? Eu acho que o mais sensato é você pegar a tua cota IP, sei lá, IPI, sei lá que cota, a cota que você tem. Por que que eu acho mais sensato? Porque, cara, você vai estar cursando logo. Eu acho que é o desejo de todo mundo cursar logo a universidade. E não ficar, porra, ter que esperar seis meses agora e tal, e ter que tomar a vaga de acordo com ele. Não sei, assim, comenta até aí o que vocês acham sobre isso. Mas eu acho que não faz muito sentido. E eu não vejo esse sentido todo, né? Ah, pô, beleza, tomou uma vaga de ampla, mas, cara, só vai cursar agora no segundo semestre. Vai ficar seis meses de bobeira, entendeu? Não sei, eu acho que não é muito por aí, né? Vamos lá. O winner Bezerra, a pessoa ocupa posição tanto na primeira quanto na segunda opção, quando não consegue entrar em nenhuma das opções? Olha, não, assim, obviamente você vai, se você não entrou, o ideal é esse que eu tô falando. O sistema tá com burro, né? Vocês sabem disso. Mas o ideal é o quê? Você ter apenas a primeira, entendeu? Apenas a primeira. Ou a opção, se você não passou nas duas, a opção... Em que você está mais perto, entendeu? Isso é o ideal. Agora, a gente sabe que tá com burro no negócio. Matheus Ferreira. Direito Urgues. É perma agenda 641. Corte 64? Isso, 64. Não sei, esse corte não é 64, né? Pô, acho que escreve aí de novo, Matheus. Não perdi a tua ideia, não, tá? É, Chino Coutar, ou Chino Couta, não sei como é que se fala. Estou na segunda posição de duas vagas para física. Minha nota é maior do que nota de corte. Será que consigo na UFC? Olha, se você tá na segunda posição de duas vagas, você é a nota de corte, né? Ou pelo menos deveria ser. É, como eu falei, o sistema pode estar dando algum bug. Se você está acima da nota de corte, aqui tem gente atrás de você que tá aprovado. É isso que eu quero mostrar, entendeu? Então, pode ser que você esteja em primeiro, talvez. Né? São duas vagas. Pode ser que você esteja em primeiro, não sei. E o sistema não deu uma... Como deveria, né? Beleza? Regiane, boa noite. Boa noite, Regiane. Estamos juntos. Matheus, de novo, bota esse 64, aí não sei o que é esse, não, hein? 650 L1, economia Unifesp, sem chance. Olha, Unifesp, isso costuma ser bastante concorrido, né? Ou ADML. Eu não sei dizer, né? Teria que ver qual a nota de corte, entendeu? Eu acho que seria maior que essa, tá? Mas aí é achismo meu, não peguei pra ver. Eu fiz nota de corte da Unifesp de 2023. Qualquer coisa, dá uma olhada lá. Claro, fiz, né? Do último Sisu. Mas de qualquer forma, dá uma olhada. Às vezes, né? Pode ser oportunidade aí. Tá bom? Dennis Lennis. Tá funcionando sim. Ah, é o áudio, né? Pô, que bom. Vamos lá. Mugia. Primeiro está assim. Só por isso que não foi considerada por você estar temporariamente classificado na segunda opção. Bom, entretanto, na segunda, essa mesmo, a minha nota está abaixo da nota de corte. Caraca, mano. A nota está abaixo da nota de corte, você está classificado na segunda opção. Caraca, que dura. Então, é bug do sistema, Mugia. Mugia. Não sei como é que se fala também, né? Tá estranho isso tudo. Ele ainda falou aqui abaixo. Lembrando, galera, quem fizer o comentário pago, tem prioridade aqui, né? Aparece aqui e tudo mais, eu vou ter que dar prioridade a essa pessoa e depois eu volto e tentar ler o restante, né? Mas eu estou tentando ler em ordem aqui de todo mundo e quem pagou está pagando por uma exclusividade. Eu tenho que dar exclusividade para essa pessoa, tá bom? Te peço que vocês entendam, caso ache esse comentário pago, beleza? Fiquei, inclusive, uns 10 pontos e 25 abaixo da nota de corte. Que fácil, Mugia. Eu acho que até o momento não está nada, tá? Fiquei, que se queira, tem outros planos. Mudar de curso, mudar de curso, mudar de campus, mudar de universidade. Isso tudo pode ser estratégia sua. Então, às vezes, você já viu uma classificação, pô, tenta ver uma outra, entendeu? Uma outra universidade e tudo mais. Eu faria isso, tá? Mas é o que eu falo. Cada um tem que ter a sua estratégia. Beleza? Vamos lá. Priscila Leão. Bom, eu falo, Priscila, no meu caso, a primeira opção de MED não teve nem nota de corte, nem minha colocação dentro da opção do sistema. Cara, é impossível. De juro, é impossível medicina não ter. E se não custa mais com o Brasil. Seja para a cota, seja para a AMPA, seja PCD, é PPPI, renda, tudo. Tudo, tá? Tem que ter, entendeu? Se não tem, é buga do sistema, vai por mim, tá bom? Tem até coisa assim, falando que não teve pessoas suficientes no curso. Qual curso de medicina? Ampla concorrência? Hum, não tem. Impossível, né? Aí, ó. Estou com quase 100 pontos de diferença na nota de corte para o curso que eu quero. Ele botou alguma coisa que eu acho que ele estava abaixo, né? Não. Ele falou antes aqui que está na segunda posição de 100 vagas e é maior. Com mais 100 pontos. É muito ponto, né? Dificilmente você vai ficar fora. Mas, mais uma vez, pode ter bug de sistema. Vamos esperar a próxima parcial. Vamos esperar se eles corrigem isso. Eles têm que corrigir. Eles têm que corrigir isso, tá? Porque eles corrigiram, não jogue. Beleza? Aí a gente vê aqui a live de amanhã, tá? Então, com 15 pontos a parte do corte é o arrisco? Depende. O leão? Depende. E 15 pontos em quem? Medicina? Vai ser difícil, tá? Porque medicina, a galera briga por 1.2 ou décimos, entendeu? 15 pontos vai ser muito difícil, tá? Mesmo sendo cotas, tá? Mesmo sendo... Então, assim, eu não tenho como te falar de fato, beleza? Vai depender do curso, vai depender da universidade, uma universidade concorrida, não é? O que é o esquema, entendeu? Isso tudo depende. Pode ser que tenha oportunidade sim, beleza? Aparece que eu não tenho candidato suficiente. Gente, isso aí é um problema. Bug no sistema, sei lá. Rui joga. Rui joga? Ah, que joga mesmo? Vamos lá, Rui. Estou em 84 de 20 de taga. Será que dá na lista de chamadas? Ele provavelmente está falando de que ele espera, né? Consigo outros cursos na mesma faculdade. Aí, eu tentava trocar o curso depois. É, trocar o curso depois, na mesma faculdade, tem função medical, para que ocorra a possibilidade de redução de curso, né? Entre outras coisas. Isso nem sempre acontece, ou pode até acontecer, mas não para o curso que você quer. Entendeu? É um risco? É um risco. Se você quer assumir esse risco, aí é com você. Entendeu? Tá? Mas pode ser que você tenha, pode ser que eu não tenha. Aí, vamos ver, né? Tá? Mas, assim, 84 de 20 vagas, você está bem distante. Tá? Eu colocaria aí outras oportunidades. Um plano B, um plano C, caso você tenha. Beleza? Bárbara Gomes. Boa noite, professor. Estou em 23 de 13 vagas na UF. Opa, Niterói. 14 de 12 vagas na UFPM, Triângulo Mineiro. Que não falou como vai ser o segundo semestre. Ambos da modalidade LBP. Devo ter esperanças? Cara, você não falou o curso, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do curso. Às vezes, pode ser muito concorrido ou não. Então, eu acho que, dentre UF e o FPM... Caramba, aí. Briga é bem boa, né? Mas eu ia de UF, hein? Eu ia de UF. São mais vagas, né? Dez aí. No outro, pô, são duas vagas só. E, pô, tem 14. Ou seja, tu tá em... Tem 12 pessoas na frente ainda. Então, eu iria de UF. Eu acho que seria uma estratégia mais razoável. Até porque, se são três vagas, provavelmente também a cota, é a cota que você tá falando. E, se são três vagas, é mais difícil de rodar, na minha opinião. Felipe Arima. Boa noite. Boa noite. Ao estar concorrendo às vagas de cota, quer dizer que minha cota não é suficiente pra ampla? Não. É, pode ser. Isso aí. Porque, se você não está... Se essa pessoa tá concorrendo à cota, quer dizer que você não tá atingindo a nota de corte pra ampla. Então, você tá apenas concorrendo à sua cota, o qual deveria. Entendeu? O qual você colocou lá. A Alessandra Lima. Tu em sexta colocação de quatro vagas, já é uma cota de FF. Deve ser racial, né? Com direito a... Em direito a USB. O TRE acabou comigo. Tô vazada. Alessandra, fica tranquila. O TRE acabou com a maior galera de cultos urbanos. Por quê? Ciências humanas, linguagem, suas tecnologias... Cara, isso tudo foi lá pra baixo. Tem vídeo aqui no canal. Não sei se você viu, né, Alessandra? Se não viu, deveria. E aí, ó. Já pegou, já pegou, puxa a orelha. Então, mas acabou com todo mundo. Então, você tá nesse ponte com a galera também, tá? Fica tranquilo. Sexta colocação de quatro vagas, eu acho que você não tá mal, não. Você tá bem, tá? Vamos esperar pra saber como é que vai ser amanhã. Entendeu? Mas de qualquer forma, não acho que tá ruim. Acho que você tem chances na lista de espera. Entendeu? E a lista de espera, cara... A gente tem que confiar na lista de espera, pessoal. Muita gente tem medo da lista de espera. Porque, por isso, não tá aprovado e tudo mais. A lista de espera várias vezes dá muita oportunidade, tá? Então, não tenha medo, não. Beleza? Vamos com fé. Direito, urbis, corte até renda, 641. Corta, 64. Não sei que 64 é esse, meu querido. Vai, Maria Eduarda. Professor, como está funcionando isso das vagas do SESU no meio do ano estarem nesse? Os cortes que estão aparecendo pra gente são as 20 vagas de quem vai estar nesse primeiro semestre, nesse caso? Olha, eu acho que seria geral, entendeu? Por exemplo, a universidade oferece 40 vagas no primeiro semestre, 40 vagas por segundo. Entendeu? Você está na, sei lá, 60ª colocação, né? Então, você está no segundo semestre. Normalmente, no final do SESU vai estar lá. Você foi aprovada no segundo semestre, blá, 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 blá. Entendeu? Vai ser isso, provavelmente, tá? Agora, o que pode acontecer também... Muita gente não está se ligando nisso, hein? É importante falar. O que pode acontecer também é... Às vezes, você é o 45º colocado, né? São 40 vagas, primeiro semestre, quadragésimo, 15º. Você está aprovado no segundo semestre, não é isso? O que pode acontecer? Olha só, Maria Eduarda. Pode acontecer que cinco pessoas ou mais não comprovem que têm direito de ser aprovado. Seja ampla concorrência, cota, sei lá o que for, né? O que acontece? Você que estava no segundo semestre, você passa para o primeiro semestre. Entendeu? É isso que vai acontecer, tá? Então, é uma coisa para vocês ficarem ligados, hein? Uma coisa para vocês ficarem ligados. Pode ser que, mesmo você passando para o segundo semestre, você pude para o primeiro semestre, tá? Isso acontece, né? Acontece bastante. Vamos lá, próximo. Para acontecer deles simplesmente ignorarem o problema e a gente se ferrar no final? Não, não. Isso não vai acontecer, não. Com certeza não, cara. Vai ter muito pano para a manga. Isso gera até processo, entendeu? Eles não vão dar esse modo. Eles vão corrigir. Vai por mim. Nem que eles tenham que adiar para corrigir isso. Mas deixar como está e dane-se. Duvido. Duvido. Eles vão corrigir. Eles vão ter que corrigir. Entendeu? Isso não, cara. Ele vai gerar processo. Esse negócio vai ser cancelado. Ih, vai dar um... Nossa, um fuso aí aí. Entendeu? Vamos beber água, galera. A guia aqui é importante, hein, galera? Deixa de beber água, não, hein? Vamos lá. Priscila Leão de novo. Acredito que se resolve nessa próxima parcial pelo fato que o estado está muito lento no clubes. É mais possível o adiamento. É. É uma possibilidade. Não está certo. Não está assim. Ah, pô, bater o martelo é isso mesmo que vai acontecer. Não. Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade bem válida, inclusive. Beleza? Matheus Ferreira. Ah, Matheus. Agora corrigiu, né, meu querido? Minha nota é 648. Eu acho que é 48. Ah, não. Qual o curso? Qual a... Melhor. Eu acho que muita gente não se liga nisso, tá? Mas é muito importante essa pergunta do Matheus. Não é a pontuação que vai ser o principal fator determinante para sua aprovação ou não. É a sua posição, entendeu? Então, se a nota está 648, vamos dizer que é 10 vagas, você está com 641, você é o 12º, você tem chance, entendeu? Isso que eu quero mostrar. Mas, se, pô, é 641, 641, são 10 vagas, você é o 25º, pô, sua chance reduzir bastante, entendeu? Então, a posição, hoje em dia, ela vale, agora, agora em diante, ela vale muito mais do que estou na outra final. Então, é por isso que eu gosto de ver, né, minhas outras parciais e testando. Para saber mais ou menos, é claro que tudo vai mudar até a última parcial, mas mais ou menos qual seria a minha posição. E aí, eu sabendo que eu pensava, pô, curso 1, curso 2, faculdade 1, turno 1, sei lá, entendeu? Eu tenho, no final, um parâmetro. Aí, pô, eu tenho, ó, aqui eu fiquei mais ou menos aqui, aqui eu fiquei mais ou menos aqui. Eu acho que essa talvez seja a mais vantajosa, que essa estratégia seja melhor a seguir. É isso, entendeu? Por isso que eu gosto de fazer esses joguinhos, tá? Ana Luíza. Fala aí, Ana Luíza. Vamos ver. Tudo bem? Tudo bem. Eu estou com, eu estou na, pô, caraca, sem nem falar isso. Faz posição 468 e 50 vagas. Você acha que eu consigo passar o FPI no Ceará? FPI no Ceará? No Piauí, não? Eu tenho problema de vista, dá para colocar alguma quota? Olha, dá para você colocar como PCD, né? Aí, depende, você tem que ler o regulamento, entendeu? Para saber se o seu problema de vista se enquadra nisso de PCD. Pode ser que não. Você tem uma simples milpia, algo normal, provavelmente não vai se enquadrar, entendeu? Mas quem tem problemas graves de vista são consideradas pessoas com deficiência e aí pode ter direito sim. Mas, é claro, você tem que ler, você tem que ler o diagnóstico, né? Tem que ler tudo bonitinho, tem que comprovar. Não vai falar, ah, tem problema de vista aqui, pô, não, entendeu? Tá? Então, assim. Agora, 468 e 50 vagas, você está bem distante, tá, Ana Luíza? Está bem distante. Vai ser muito difícil, tá bom? Vamos lá. Sinop Mato Grosso, o NEMAT está no SUSU, o NEMAT está mesmo, né? O NEMAT está mesmo. Eu achei que tivesse saído, né? Cara, eu acho até que saiu alguns cursos, talvez não tenha todos os cursos no NEMAT, não. Engraçado isso, né? Eles também falavam que eu ia fazer vestibular próprio. Eu vi, inclusive, tá? Essa informação. E esse burro professor aqui, estamos parcialmente classificados? É, pode ser que não seja bug, hein? Vamos torcer para que, se você está classificado, que não seja bug, né? Que seja mais ou menos o correto, né? Eu espero. Mas, realmente, está com bug no sistema, né? Eu espero que eu goste. Cara, se Deus quiser a próxima, Marcelo, eles vão corrigir. Ele vai ser ruim, né? Isso, pô, descredibiliza o SUSU, faz vocês ficarem a pouco, uns nervos à flor da pele. Não dá um parecer final de como está a sua situação real, né? Então, assim, não serve para nada, sabe? Pô, cara, isso é muito ruim, isso é muito ruim, né? Beleza? Maria Rippel. Estou nas 22ª posições de oito vagas. Será que ainda tem alguma chance, nem que esteja a lista de espera? Cara, eu acho que até dá, sim, cara. Depende do curso, né, Maria? Assim, tem muita universidade. É por isso que eu falo, galera. Quando você entra no SUSU, você tem que ter estratégia, entendeu? Não sei se não, fica tudo muito vago. Tem aquele ditado, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho certo, é mais ou menos isso, entendeu? Tem que ter estratégia. Você viu, né? Aí, assim, eu estou falando de uma maneira geral, tá? Me desculpa se pareceu dessa forma. Não quis dizer dessa forma. Mas tem que ter estratégia no seguinte, assim. Cara, você viu a universidade? Você viu a última nota de corte? Você viu quantas chamadas estão para aquele curso que você quer? Não entendeu? Cara, tudo isso tem que estar ali, ó. Porque tudo isso vai fazer o peso na hora de você escolher no final. Não entendeu? Sabe? Quanto mais universidades, mais cursos, ou mais turnos diferentes que você tiver, melhor. Porque ele vai, pô, monta daqui, não deu certo aqui, vai dali, vai do C, D, E, D, D, é isso aí, entendeu? Mas eu acho que dá, porque já teve, aí, dependendo do curso, obviamente, coisa aí que foi até, de oito vagas, foi até a 45ª, já teve, entendeu? Não sei se é para a universidade que você quer ou para isso que você deseja, mas que isso já teve, já teve, tá? Alessandro, se eu não for aprovar nenhuma das duas opções com cotas, escolher uma delas que concorra, ele te espera. E eu continuo a ler, ele te espera apenas com cotas ou concorrerei, por exemplo, apenas com cotas? Acho que eu já escondi esse comentário, tá? Mas se eu não escondi, apenas cotas. Se você tem cota, você botou cota, apenas cotas. Você não vai concorrer com ampla mais não, tá bom? Vitor, boa noite, estou em 8º de 11º. Ciência da Computação FC. É PPP, renda, C64, corte, 666, torre esse outro. Cara, Vitória, você está muito bem, né? Vamos lá, você está, basicamente, aí, uns oito pontos, né? De diferença, é uma pontuação considerável, tá? Não é fácil, assim, de tirar. Mas, como eu sempre falo, não conta Vitória do Crescimento. Vamos ver como é que vai ser a próxima parcial. Porque muita gente está se inscrevendo hoje, tá? Muita gente está se inscrevendo hoje. Então, vamos ver como é que vai ser. Provavelmente, a nota de corte vai aumentar. Essa é uma expectativa. Pode ser que não mente, tá? Mas essa é uma expectativa, tá? Então, vamos monitorar. Se essa sua estratégia só tem isso em mente, monitore, beleza? Denis, Denis. Professor, pode falar sobre a pergunta? A Maria Eduardo falou, cara, eu estou falando de todos aí. Eu já devo falar sobre a pergunta dela, já, tá? José Fernando Gomes Dias. 7,67,5 medicina cota bônus do FPB da Mestre. Mais bônus. Cara, talvez dê, não sei. Tem que ver como é que está a parcial aí. Como é que está a nota de corte? A UFPB, olha lá, isso é importante falar. Ô, José. A UFPB, eu fiz nota de corte no ano passado. É 2023. Então, está aqui. Está aí nos vídeos aqui do canal. Dá uma olhada. Como é que foi de corte? Como é que foi a nota de bônus? Eu, obviamente, não me lembro, né? Assim de cabeça. Mas é importante você verificar. E dá para você pesquisar como é que saiu essa última nota de corte. Essa última parcial, né? A primeira, no caso. Entendeu? Para a cota que você tem. Você tem como pesquisar. Dá uma pesquisada. Ver o quanto você está ali. E você pode, nessa próxima parcial, jogar para isso lá. Para saber mais ou menos como é que seria a sua posição. É uma estratégia, tá? Zante Silva, 730 já com banda geral, dá para quê? Dá para muita coisa. Dá para muita coisa, né? Ô, Zante. Não sei se você viu as vagas que eu falei aqui. De acordo com o MEC, se você tem uma pontuação, acho que era 585. Ou 685, não me lembro agora. Você passaria para grandes grandes cursos no Brasil, tá? Grande maioria. Entendeu? Principalmente, cursos de licenciatura. Principalmente. Entendeu? Então, 730 dá para passar uma penca de cursos, tá? Beleza? Aí você tem que escolher. Tem que ver o que mais faz sentido para você. O que você se vê trabalhando. Porque, galera, olha só. Tem uma coisa também para a gente falar. É bom a gente perguntar esses questionamentos. Porque muita gente faz o quê? Muita gente pega e fala assim. Porra, vou botar, sei lá, arquimologia. Biblioteconomia. É um curso que não tem muita concorrência, de maneira geral. Bota só para dizer que passou. Galera, aí a galera vai falar assim. Pô, minha nota foi baixa e tal. Vou fazer. Vai dizer que eu passei. Legal, você passou. Você vai começar a fazer. Você fala assim. Caraca, mano. Você é um saco. Não estou dizendo que o curso seja um saco. Mas talvez não seja para aquela pessoa. E aí, como é que você vai se ver trabalhando, porque você pega uma CLT normal, 40 horas semanais, 8 horas por dia. Ou seja, um terço do seu dia fazendo algo que você não gosta de fazer. Cara, a galera não vai ficar louca. Entendeu? Então, tente buscar algo que faz mais sentido. É isso que eu... É a dica que eu dou. Beleza? Que você possa ver. Não, cara. Eu acho que isso daqui é maneiro. Pode ser que seja oportunidade para mim e tudo mais. Beleza? Lembrando, galera. Poxa. Mais uma rodada aí. Não esquece de dar o like. Poxa, o que não vai? Isso daí dá muita, poxa, sensibilidade para o canal. Isso é muito importante para mim. Se puder, para o questionado, é só clicar ali no botãozinho. Entendeu? Então, se puder, dá essa moralzinha. Vai ser bastante importante, tá? Temos aí uma média de mais de 80 pessoas aqui agora, né? Assistindo. Então, poxa, maneiro, né? Será que ele chega sem hoje? Talvez, né? Mas enfim, vamos lá. E lembrando, pessoal, estou tentando ler comentários um por um na ordem, né? Se você quiser ter alguma prioridade, aí tem que fazer o comentário pago. E se o pessoal fizer o comentário pago, eu vou ter que... Obviamente, eu vou tentar atender a demanda, né? Mas eu vou ter que ler esse comentário, porque ele pediu uma exclusividade e é justo que eu faça isso, né? Bom, né? Eu quero que todo mundo aqui entenda como é que vai funcionar. Bom, para não, poxa, mas o documentário era o próximo. Tá, mas o cara pagou, entendeu? Então, é como se fosse aquele... As filas de mercado, né? Prioritário. Atendimento prioritário, né? Beleza? Mas tem mais ou menos isso. Depois eu volto para onde eu parei, tá bom? Quanta gente da PB aqui, é isso aí. Paraíba. Então, galera, paraíba, eu não sei se é o estado que mais tem vaga, mas é um dos que mais tem vaga, né? Porque a gente tem a UFPB, o FCG, o EPB, entendeu? São três grandes universidades oferecendo um quantitativo de vagas muito alto. A UFPB e o EPB estão entre as dez universidades que mais oferecem vagas no SESU, entendeu? E a UFCG deve estar em décimo segundo, décimo terceiro, alguma coisa assim, entendeu? Então, pô, tem muita vaga, né? Então, beleza? Vamos lá, Cristina. Boa noite, boa noite. Fiquei em quinto lugar entre oito vagas na União Oeste. O que você acha? Será que muda muito até o último dia? Pode mudar sim, Cristiana. Desculpa, falei Cristina, né? Pode mudar sim, tá? Eu não estou falando isso para te desanimar, entendeu? Estou falando isso porque eu quero ser realista, sabe? Pode mudar porque a segunda parcial, eu quero que vocês entendam isso. A segunda parcial é a parcial que mais tem mudanças, entendeu? Mudanças que pode ser para mais, pode ser para menos, mas geralmente é para mais, entendeu? Então, pode mudar, mas você vai em quinto lugar, de oito vagas, tem que ter três pessoas aí para te desbancar. Isso ainda não aconteceu, vamos esperar. Eu espero que você continue, tá? Mas vamos te falando. Cada parcial, ó, a gente está falando aqui, beleza? Vou estar fazendo live. ADML, acho que a gente espera para ele um podem rolar muito arriscado. Acho que roda, roda. Acho que roda, tá? Muita gente não consegue comprovar, tá? O problema das cotas é esse. Muita gente não consegue, de fato, comprovar, entendeu? Que tem aquele direito e tudo mais, e aí, cara, vai rodando, beleza? M-estudos. Estou em 139, 49 na medicina UFRN. Muito distante? Está distante, tá? Para a medicina, tá. Entendeu? Agora, tudo pode acontecer. Eu, o giro a você, você tem uma segunda parcial. Pô, Natal, né? Rio Grande do Norte não está longe da Paraíba. Não está longe de Pernambuco, entendeu? Não está longe, assim, de Fortaleza. Está um pouquinho mais distante, mas não está tão longe, assim. Dá uma olhada. UFC, UFPB. Se bem que essas têm bomba regional, né? Então, pode ser que seja mais difícil. Mas, de qualquer forma, dá uma olhada. Não custa nada, entendeu? Tá? Vamos lá. Arthur Gonçalves. Noite. Falar aí, Arthur. Noite. Que é do Sistema da Informação. Estou tentando o UFUR. É Uberlândia. Porém, não sei se passa. Estou em 65, 30 vaga. Fala muito dos IFES, principalmente SPMG. O que acha? Acho uma boa. Acho uma boa, galera. Muita gente não dá moral. Muita gente quer a UF, né? Universidade Federal. Muita gente deixa de lá as IFES. Os Institutos Federais. Pô, não é boa, cara. Estou fazendo Instituto Federal, Faculdade de Graça. Não vai pagar nada. Ensino de Qualidade. Por que não? Entendeu? Porque tu quer arrotar para o mundo que você está numa universidade federal. Não estou dizendo que é o seu caso, tá, Arthur? Estou falando assim. Que é o que a galera pensa, né? Porra, universidade federal. Para com isso, entendeu? O importante é ficar na faculdade pública, meu amigo. O importante é tu não ter que gastar o dinheiro do teu pai, da tua mãe. Ou o teu dinheiro, entendeu? E, pô, você está no ensino de qualidade. Você vai se formar, vai ter profissional, vai ter mercado. Para você, é isso que importa, sabe? Não é porque, ah, eu estou na UF, estou na UF, não sei o que. Não, não, não. Para com isso, entendeu? Muita gente, por exemplo, fala assim, ah, eu quero medicina. Medicina UFRJ. Pô, UFRJ, realmente, uma baixa universidade, uma das maiores universidades do Brasil e do mundo também, tá? Mas, isso não descredibiliza em nada outras universidades do Rio, entendeu? Como medicina, né? Tem a UF, tem a UniRio, tem outras, entendeu? Cara, nada descredibiliza em nada. Eu vou dizer para você, eu, né? Fiz ciência biológica, né? Sou professor e tudo mais de biologia. Eu não fiz UFRJ. Eu não fiz a UF. Eu não fiz a UERJ. Eu fiz o NIRRI, entendeu? E vou te falar, eu não me arrependo em nada. Eu me arrependo em zero por cento, entendeu? Nada, 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 nada. UniRio é a menor universidade dentre as federais, tá? Cara, foi muito maneiro. Foi muito maneiro. Tive o ensino de qualidade. Eu tive possibilidade de ter contato direto com os diretores, entendeu? Algo que na Universidade Grandona, no UFRJ da Vida, tu não tem. Não é nada lá, entendeu? Vai ter que falar com a secretária de não sei quem, de não sei quem. Cara, eu recebi todas as coisas que eu tive de forma rápida, entendeu? Eu era uma pessoa que tinha bastante comunicação e tudo mais. Então, cara, eu tive facilidade em tudo, assim, né? Em todos os problemas que eu precisei resolver, entendeu? E eu acho que é isso, sabe? E, pô, mano, eu assim, vejo muita gente aí se formando em outras universidades, bam, 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 e nada, entendeu? Então, assim, eu quero mostrar para vocês que você está numa universidade bam, 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 as mais faladas, ou está numa universidade um pouco menos falada, no final das contas, o que vai determinar é o seu esforço para ser alguém melhor profissionalmente, entendeu? É isso, sabe? Eu, inclusive, não julgo nem quem faz faculdade particular, entendeu? Você faz faculdade particular, cara, maneiro. Você tem condições, sua família tem condições de pagar, cara, manda ver, entendeu? Manda ver, o importante é você ser alguém na vida, o importante é você fazer algum bem para a sociedade, o importante é você ter um sucesso financeiro, um sucesso profissional. É isso que eu penso, tá? Beleza? Agora, obviamente, né? Muitas vagas, elas são, assim, de que eu falo de trabalho, elas são oferecidas principalmente, né, que se você tem ali algo federal, estadual, algo, né, público, você costuma ter uma vantagem em relação a quem não tem, tá? Isso que eu falo muito, os empregos são assim, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, beleza? Mas vamos lá. Vitória Ani, Vitória Ani aí de novo. Estou em oitavo lugar de três vagas com 615 pontos, nota de cota 511, cota PPEP. Sabendo que a gente tinha três vagas com 590 na lista, existe chance de passar pelo menos na lista de espera? Cara, você primeiro não tá passando na lista de espera, né? Se o primeiro deveria perguntar pra mim, eu tenho chance de passar na chamada regular? Entendeu? Você tem chance, cara, entendeu? Cara, obviamente, tudo pode mudar, ainda temos a segunda parcial, muita gente se inscrevendo, mas tudo pode acontecer ainda. Entendeu? Então, assim, você tá bem, eu acho que o importante é você achar assim, cara, tô bem, sabe? Pode ser que tudo mude, que você, e mesmo assim mudando, você tem chance sim na lista de espera. Então, eu acho que é alguma coisa pra você ter confiança. Não é pra você ficar satisfeito, ter confiança. Não é pra você já estar comemorando, é ter confiança de que tudo vai dar certo. E eu vou estar aqui torcendo por você, né, Vitória? Pô, tamo junto, beleza? Olha o Chino, Chino Coutar. É, nota de corte, escola pública, 572, mas nota de 64. Mostra como se eu tivesse... Ah, isso daí eu já falei, né? É, bug no sistema, tá? Chino Coutar, Chino Coutar, fala Chino. Bom, não, a gente tem 4 décimas acima da nossa de corte, que provavelmente vai aumentar. A gente tá na posição 48,50, sabe? Consegue? Consegue? Vamos ter fé. Chino, quem eu falo que eu acho que você consegue? Porque, assim, olha 99 pessoas aqui. Eu vou até tirar um print depois, hein? Se eu tivesse 100, caraca, mano, 99 pessoas assistindo simultaneamente. Vamos lá. O que acontece? Se tem 50 vagas, é vaga pra caramba, entendeu? Uma vez que você não entre, possa não entrar, tá? Possa não entrar. A lista que espera, ela tá ali, mano. Você tá ali, ó, na berola, entendeu? Você vai entrar. Porque vai ter gente que vai desistir. Vai ter gente que, enfim, vai, não vai comprovar, não vai dizer o quê, vai... Sempre tem. Sempre tem. Então, primeiro, você já tá dentro, né? 48,50, você já tá dentro, sabe? Vamos ver, tudo pode mudar e tudo mais. Mas mesmo se mudar, eu acho que você tá numa boa posição. Mas vamos esperar. Não cante vitória antes do tempo, beleza? Julião, refrengente de materiais, UF e ABC. Cara, agora eu não me lembro do que você falou antes, cara. Manda pergunta completa de uma vez só, entendeu? Porque, pô, muita gente aqui falando, eu acabo me perdendo, tá bom? Guizeme, eu tenho a posição 172 na minha primeira opção. Eu devo mudar para universidades menos concorridas? É, sei quantas vagas são, né? Mas pode ser uma oportunidade, sim. Entra uma universidade menos concorrida, vê a sua posição, vê como é que você tá, né? Quando a gente tem oportunidade, tá bom? F21, Isaías Gabriel, boa noite. Boa noite. Estou com 727,22, 4,723,96. É, mesmo assim, na 15ª primeiro, posição 14,20, cota LB, PPI. Continuam nessa opção? Olha, Isaías, dizer se você continua ou não é muito pessoal. Eu acho o seguinte, você tá bem, você tem grandes chances de conseguir, tá? Apesar de a gente ter que esperar mais uma opção, no mínimo, entendeu? Pra ter uma noção maior. Mas, o que eu faria? Pô, você já sabe o que faz isso, mais ou menos, né? É a primeira, tudo pode mudar. Mas você já sabe mais ou menos ali. Tenta uma outra. Vê qual a tua posição na outra. Porque se um dia esse negócio não der certo, na última parcial, eu penso que eu não ver. Então, eu faria isso. Agora, professor, eu só quero essa universidade, essa é a única universidade que fica perto da minha casa, eu não tenho condições de me mudar, é o único curso que eu almejo e tudo mais. Mantém, entendeu? Mantém, tá? É o que eu falo. A estratégia, ela depende de cada um, entendeu? Ela depende de cada um. Eu tenho a minha, eu falo tudo isso, eu acho que pode acontecer, o que eu faria e tudo mais. Pra tentar no entanto de auxiliar, né? É pra chegar e falar, não, porque eu estou certo, vocês estão errados, nada disso, entendeu? Eu não tenho esse negócio do, ah, eu sou o certão da história. Não tenho, tá? Brenda, 30 pontos acima, o que daria? 30 pontos acima tá muito vago isso, né? Não sei. Você tá 30 pontos acima de alguém? Se você tá 30 pontos acima, pô, tá bem. Se você tá 30 pontos abaixo, não tá tão bem assim, entendeu? Então, tem que ver, né? Faz uma pergunta mais completinha. Disposição, curso que você quer, universidade, né? Bárbara Gomes, medicina. Boa, Bárbara. Medicina, hein? Medicina concorrida pra caramba. Eu tô sempre aqui dê certo, tá? Eu cheguei, cara, a gente ficou aqui a 101, entendeu? Chegou, eu esqueci de dar print, eu tava respondendo. Agora tá 95. Vamos lá, galera. Chega aí, chega aí pra eu dar o print aqui. Então, vamos lá. Abre isso, velho. Acho que foi 38, 19 vagas. Médio, UFR. É isso mesmo. Caso eu passe em uma opção, eu totalmente estou removido da lista de espera da outra opção, né? Dúvida que tirei mais cedo com você, mas é isso mesmo, entendeu? Você tem duas opções, 101. É agora, é agora. Print screen. Print screen. Print screen. Ó. É agora. Tô tirando o print aqui, hein? Rapaz, é isso. Ah, moleque. Tirei. Tirei a pintura de tela, rapaz. Eu posto isso no meu canal, né? Consegui. Que maneiro. Agora sim. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Gostei, gostei. Bem, pessoal. Então, o que acontece? É, cara, eu acho que o negócio aqui é que vocês, né, tem que buscar, entendeu? Tem que buscar, não tem jeito, mano. Não tem jeito. Vai buscar e vamos torcer para o que você consiga. Agora, tá difícil? Vamos lá, meu amigo. Vamos ver outras oportunidades, entendeu? Muita gente fala isso. Ah, eu quero medicina. Mas, cara, medicina. Será que todo mundo realmente quer medicina ou só quer pelo glamour, né? Beleza? Porque, pô, medicina é isso, né? Medicina é o que todo mundo quer, aquele negócio todo, entendeu? Enfim, eu acho que você tem que buscar, obviamente, o que você quer, se você quer realmente isso. Mas dá uma olhada, entendeu? Dá uma olhada em outras opções. Pô, Paraná tem outras opções. Rio Grande do Sul, olha só. Rio Grande do Sul tem muita opção boa para medicina. Não sei se você viu o vídeo, né, Vinícius, que eu fiz. Falei, cara, a URGS, a FURG, cara, tem muita opção boa ali, cara, para medicina, entendeu? Dá uma olhada. Não tem que custar nada, tá? Mas é isso, cara. É isso. Se você passou na primeira, você tem duas opções. Se você passou na primeira, a segunda esquece, tá bom? Ou se você passou na segunda, a primeira também esquece, tá? Passou em uma delas, passou. É isso aí. Beleza? Leon, você estava 29,33 mais do que minha cota por uma que apresenta uma nota de corte menor. Será que tem uma chance? Olha, se você estava 29,33, você estava bem. É bom porque você tem um parâmetro. Eu já estou assim, entendeu? Pô, mudou para outra que tem a nota de corte menor? Vamos ver. Essa é a parcial para saber em que por fim você vira. Porque agora você vai ter o quê? Dois parâmetros. Por mais que mude o primeiro depois, né? Você já tem uma ideia, entendeu? Pô, se eu botar nesse, vou ficar mais ou menos nesse dirembulo aqui. No outro, pô, vou ficar no outro. Então, isso já faz você ter uma noção. Quando chegar à terceira parcial, pô, você já sabe que decisão você vai tomar, entendeu? Mas, por enquanto, você está bem, tá? Em primeiro lugar, médios fiscais, vagas, devem me preocupar? Deve sim, deve sim. Não quero, cara, eu falo aqui, não quero causar o horroroso, causar aquele negócio assim, ai, meu Deus, tudo vai acontecer, o mundo vai acabar, nada disso. Só que eu não quero que você tente vitórias do tempo, filho, entendeu? Você está muito bem, está muito bem, mas tudo ainda pode acontecer. Se você estiver na terceira parcial assim, cara, eu falo para você, na boa, eu falo para você, dificilmente alguém te tira, dificilmente, tá? Agora, estamos na primeira ainda, tem a segunda, a terceira, vamos vendo, você vai me falando, cada parcial, cada live que eu for fazendo aqui, você vai me falando, entendeu? E aí, a gente vai, né, a coisa, mas, por enquanto, você está muito bem, tá bom? Só não canta a vitória. Ah, tá, esse daí eu já li, né? Vamos lá. Ofeu, 800 pontos, 94, 770. Cara, está muito bem, muito bem, muito bem mesmo, 30 pontos é ponto pra caramba, pra alguém te tirar, tá? Você está muito bem, acho que vai continuar, vamos ver. Leon de novo. Patrícia Santos, Felício. Lembrando, galera, mais uma vez, caso alguém faça um comentário pago, né, eu vou ter que dar prioridade para essa pessoa, tá? Beleza? Estou vendo que tem muitos comentários aqui, estou tentando, obviamente, dar o meu melhor aqui, para responder todo mundo, e responder todo mundo, assim, numa boa, né? Não ficar aquele negócio corrido, né? Pô, eu gosto de responder todo mundo bem, mas se tiver um comentário pago, eu vou dar prioridade para esse comentário, tá bom? Vamos lá, Patrícia. Na região, muitas gentes estão sendo punidas, mesmo sendo parda. Deveria ter um simulador para cor, é muito passagem, se autodeclarar o óbvio. É, cara, isso é muito complicado, tá, Patrícia? Por quê? Porque isso é muito, é... Não existe um cálculo para isso. Na verdade é essa, não existe um cálculo, entendeu? E é aquele negócio, né? Ah, pô, mas tem que ter um padrão de cor XYZ. Muitas das vezes, pô, na próxima, um dia que tem que mostrar lá, às vezes pega um solzinho, caramba, e muda um pouquinho a cor da pessoa. Então, assim, existem várias maneiras de pular. É um método falho, com certeza é, Mas, assim, a banca de heteroidentificação busca o quê? Pessoas que são aderidas a esses tipos de movimentos, entendeu? Movimento do bolo, movimento indígena, movimento dos pretos e tudo mais, entendeu? Então, são pessoas teoricamente gabaritadas, né, competentes para poder analisar. Agora, é a opinião pessoal de cada um, isso é verdade, tá? Não existe um padrão, tá bom? E é muito difícil, tá? Esse é um dos grandes problemas que vai permanecer, eu acho, que por muito tempo até alguém criar uma metodologia, né, que você está mais eficaz, tá bom? Sandra Ferreira. Boa noite, meu senhor. Tudo bem? Tudo bem com você. Engenheiro de Petróleo na UF. Tem a galera aí do Rio, hein? Tem a galera aí do Rio. Que legal, ó. Se vocês passarem, se vocês passarem, vocês vão ter que me encontrar comigo, hein? em algum lugar, entendeu? Vamos comemorar isso daqui no Rio de Janeiro, hein? Beleza? Vamos lá. Engenheiro de Petróleo na UF, minha nota é 653,67, minha nota de 4,602. 73. O que você acha? Você está muito bem. A princípio, 50 pontos de diferença, difícil alguém de tomar. Mas, mais uma vez, estamos o quê? Estamos numa primeira parcial somente. Temos mais parcial de corrolô. E a segunda parcial ocorre muita mudança às vezes. Então, não cante vitória antes do tempo, seja confiante, perseverante, e amanhã a gente vai continuar. Amanhã você me fala, subiu, desceu, como é que ficou o negócio? E a gente vai trocando essa ideia. A princípio, você está muito bem. E eu espero que continue assim, tá bom? Lucas Silva, uma menos de dois pontos na nota de corte. Vale colocar como primeira opção para pegar uma lista de espera? Como primeira opção? Acho que vale, cara. Vale? Menos de dois pontos, claro, tudo vai depender da sua posição, né? Mas, uma posição do curso de muita coisa. Mas, eu acho que, baseado na informação que você me deu, acho que sim. Tá? Acho que sim. Beleza? Vamos lá, que eu tenho um comentário aqui, um comentário pago. E Taiwan, Yuri, contribuiu aí com cinco reais. Taiwan, muito obrigado pela sua participação, tá? Você está ajudando aqui o canal, ajudando a fazer as coisas. Inclusive, galera, não sei se vocês repararam, que acompanham o canal mais tempo, eu acabei comprando um novo notebook, justamente com o dinheiro vindo do YouTube. Então, eu tento fazer algum tipo de investimento, um dia que eu recebo, que isso é pelas views de vocês, é pelo valeu de vocês, é por esse tipo de contribuição, né? É para tentar, assim, até melhorar o meu serviço como YouTube é para vocês, entendeu? Então, primeiro, muito obrigado, tá, Taylan? pelo assunto de contribuição. E eu vou ler aqui, vamos ver. Boa noite, professor. Boa noite, meu querido. Ontem falei sobre a economia UFAL, 80 vagas. Tem o AP, EP, porém, pela hierarquia, estou com nota, estou apenas EP. Nesse caso, suba, sim, vamos lá. Tem nota para EP. Vamos supor que na segunda parcial, a nota para EP aumentou, ficou muito maior do que a tua. Você não é, não faz mais parte, da nota de corte. Você agora vai participar da cota EP e EP, entendeu? É isso, tá? Você tem vaga para EP, você vai passar, no final das contas, como EP, entendeu? Por mais que você tenha a cota. Você vai ter mais uma cota, mais uma vaga, não é uma cota, não é uma vaga para EP e EP. Você vai dar essa vaga para alguém e você tirou de alguém EP, entendeu? É isso, é esse o processo, tá? Mas, a princípio, 80 vagas, é vaga para caramba, pode ter muita, o que eu falo, lista, chamadas de espera, muitas listas. É o que eu espero, inclusive, para esse ano, tá? Eu espero muitas listas. Porque, cara, a gente está vendo o primeiro e o segundo teste, entendeu? Para a gente ter uma noção, com a UFMG, a UFMG, ela sempre teve isso, ela só participava de um SISU, as vagas que vieram para o primeiro e segundo semestre. Ela fazia mais, eu acho que ela fazia 11 ou 12 ou 14, alguma coisa assim, cara. Cara, tem uma que eu acho que fez 19 chamadas, entendeu? Mano, é chamada para caramba. Então, eu acho que vai ter mais de 10 chamadas em misto de espera, na grande maioria dos cursos, tá? Então, isso quer dizer o quê? O que eu acho disso tudo? Eu acho que vai ter aí bastante opção, possibilidade de passar, entendeu? É claro que tudo vai depender de muita coisa, né? Vamos ser sinceros, mas eu acho que tem muita opção sim, tá bom? Beleza, meu querido? Espero ter contribuído aí com a minha opinião a respeito do seu comentário, tá? Vamos lá, onde é que eu estava, cara? Ih, agora eu me perdi aqui, né? Agora eu me perdi, mas vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui, tô pesquisando, tá, galera? Sabe onde eu parei? Acho que eu parei aqui, né? Eu parei aqui, não foi? É, rapaz. Ah, Lucas Silva, Lucas Silva, respondi o dele. Galeria de games, Galeria de games, fala aí, Galeria, foi isso que eu coloquei na posição 101 de 15 vagos do FRJ. Tá complicado, né? Galeria, não tá fácil pra você, não. Mas, é isso, né, cara? Vamos ver outras possibilidades aí, Galeria. Vê aí, porque 101 de 15 vagas é complicado, tá? Complicado mesmo, tá bom, meu querido? Tá bom? Na place, questão 24, das 24 é ampla com a gente, ou seja, você é a nota de corte, né? Deu me preocupar em física ou FRN? Cara, deve. Infelizmente, tá? É... Você me preocupa por quê? Porque ainda tem, pelo menos, mais lucros parciais, entendeu? Então, tudo pode mudar. Espero que mude pra positiva. Ou seja, você não seja mais a nota de corte, você esteja acima da nota de corte. Mas, tudo pode acontecer. Entendeu? Não tem como eu chegar e cravar pra você. Entendeu? Você tá ali no limbo, tá no limite. Beleza? Então, é claro, você deve se preocupar, mas não ficar desesperado. Quando eu falo em se preocupar, não ficar desesperado também. Entendeu? Espera, cara. Vamos ter calma. Vamos esperar o que vai acontecer. Isso tudo, cara, é relevante, entendeu? A gente esperar isso tudo. Vamos esperar pra ver os próximos parciais. Tenha calma. E veja outras possibilidades também. Cara, migre, entendeu? É, vamos lá, a minha dica, tá? Aí, Taiwan de novo. Não, foi você que botou como é Taiwan? Foi. Né? Mas, vamos ver. Vou ler de novo. Se era o próximo, então, vou ler de novo. Estou confuso dessa hierarquia. Ah, eu expliquei, né? Tem um comentário pago, tá? É, Estou com média bônus de 7,6 mil, uma pessoa com 44, 50 vagas e custos de direito que eu estou no FPB. Nota de corte no passado foi 7,68. É, pra você se basear na nota de corte no passado, né? Enfim, quer dizer que a nota baixou. E eu falei isso, cara, falei nos meus vídeos, falei, olha, cursos em que tem uma área de humanas como prioritária, né? Com maior peso, elas vão cair. Por enquanto, é o que está acontecendo, né? Espero que continue assim, né? Pra que você esteja dentro. É claro, você não está numa posição tão confortável assim, 44, 50, ainda muita coisa pode acontecer. Não é pra se desesperar, mas não tanto de vitória ainda. Vamos ver passo a passo. Se você quiser, faz os testes, se não, mantém o que você acha e vamos que vamos. Vamos continuar nessa, tá? André Gabriel, com a foto do Messi, 8 de 3 vagas, tem os chances na espera? Tem. Tem. Se continuar assim, você tem sim, beleza? Se com altas ou baixas, aí a gente tem que discutir bastante coisa. Mas eu já vi muita gente passando nesse tipo de situação, tá? Beleza? Patrícia Santos Feliz, fale da Comissão Heterogênica. É, a Comissão de Heterogênica, acho que eu já falei, Mas vou repetir rapidinho. São pessoas, né, selecionadas pela universidade, então cada universidade tem a sua banca, tá? E são pessoas, em geral, que apoiam movimentos, que são pessoas referências em alguns tipos de movimentos, né? Dos pretos, dos indígenas, pardos e por aí lá, entendeu? E isso dá uma credibilidade a eles avaliarem os candidatos, tá bom? É basicamente isso, tá? E a avaliação é você chegar lá no local, o cara vai te avaliar, às vezes ver algum histórico familiar, né, fazer algumas perguntas e no final ele dá o veredito dele, tá bom? Beleza? Errei UF, não UFRJ, tá bom, UF não UFRJ, tá muito bem, entendeu? Tá mandando lá, professora, tem como ver a nota de corte de outras áreas? Tem, pô, claro que tem, cara, internet aí você acha direto, entendeu? Acha direto, tem como sim, procurar outras áreas, outras universidades, tem como, entendeu? Luísa Macedo Pessoa, boa noite, boa noite, na posição 95, 60 vagas, direito UFES, na modalidade de ampla concorrência, é possível chamar na regular ou lixo de espera? Olha, nessa posição, eu acho mais válido uma lista de espera, entendeu? Há chance, há sim, tá, Luísa, são claras, são altas, não vou dizer pra você que são altíssimas, não, mas sempre há, entendeu? Sempre há, porque esses 60 vagas é vaga pra caramba, né? Então, pode acontecer de muita gente não entrar, entendeu? Tá bom? Não, Luísa, então o jeito é colocar no ProUni, minha segunda nota, 440, tô com 468, acho que consigo, acho que consegue, mas consegue, ProUni costuma rodar mais até do que o Sisu e tudo mais, então, acho que é essa a possibilidade, sim, tá? Mas, não desista do Sisu, tá, o Sisu tá ali pra você ficar vendo, tá vendo, desiste, não, porque se você desistiu, pô, aí já era, alguém não desistiu por você e alguém vai conseguir salvar, entendeu? Ô, Marca, oi, eu sou 15 de 18 em medicina, Cotofau, estou bem? Tá muito bem, né? Cara, medicina, se você tá dentro, você já tá muito bem, agora, mais uma vez, você tem que, né, não contar a vitória, tem que buscar e saber como é que vai ser, esteja com calma, vai vendo, nota após nota, próxima nota, vai mudar muita coisa, então fica ligado nisso, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se consigo, lá, professor, boa noite, a nota é independente da renda, está maior que a ampla, UF, BAMET, VET, o Sisu não ia mudar isso, cara, então, é o buque do sistema isso, Gutenberg? É o buque do sistema, cara, tem que ver o que que tá acontecendo, e eles provavelmente vão mudar isso ainda, tá? Eu espero que seja na próxima parcial, tá bom? Nicolás Santos, vamos ver, né, cara, comentário pra caramba aí, eu tô tentando, tá? Vocês estão vendo, eu tô tentando aqui responder todo mundo na boa, vamos ver se aconteceu. Nicolás Santos, é, já temos uma hora de live, hein? Pessoa pode me ajudar, estou com 120 de média em primeira, e duas vagas, UF, 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 a nota de gosto está meia, não e meia, tô seguro? Não, você não tá seguro, não, mas você tá bem, entendeu? Você tá bem, tá? Eu acho que você tem que ficar confiante e ter calma, vamos ver passo a passo, tá? É uma melhor de três, você já tá vencendo a primeira, entendeu? É mais ou menos isso, tá? Maria Gabriela Abriene, estão em primeiro lugar de quatro vagas, a minha segunda opção, eu devo deixar ela, segundo escolher o primeiro e o segundo lugar, e que isso seria o certo a fazer. Cara, não é certo, Maria, Maria Gabriela, não é muito certo isso não, cara, eu não sei, eu não concordo muito com essas técnicas, cara, eu concordo com o seguinte, o que você quer, entendeu? O que você quer tem que ser a sua primeira opção, a minha visão é essa, tá? Mas eu acho que você tá muito bem, eu acho que você tá muito bem, primeiro de quatro vagas, eu acho que, se a opção, o curso que você quer, mantém, entendeu? Ou você pode fazer os testes, e depois você pode montar de novo, entendeu? É isso, galera, até o último dia, você pode fazer o que você quiser, sabe? Tá? Lembrando que você só vai ver a sua parcial na virada de cada dia, mas, né, são sempre possibilidades. Nicolas, 620 e média, então, ah, isso daí eu já respondi, né? Maria, Maria, já respondi também, Maria de novo, Maria de novo, três vagas em oitavo, chance, já respondi, né? Tem sim. David, 31 de 23 vagas, tem chance? Na lista de espera, talvez, tá? Na lista de espera, talvez. Boa noite, ah, tá, isso daí eu já respondi, boa noite, esse também já respondi, vamos lá, Fábio Júnior, boa noite, boa noite, mano, escolheu defesa e gestão estratégica internacional, estou com 154, 60 vagas na ANA, será que dá pra sonhar? Cara, não vai ser fácil você sonhar não, mas, vamos pensar, é um curso muito concorrido? Não. É um curso que muita gente tem como ambição, ou só tá botando ali pra botar? Sim. Então, assim, pode ser que pra sua oportunidade, é um curso que possa ter mais chances de ter rodagem, entendeu? Então, pensando por isso, pode te dar alguma luz no fim do túnel. Mas que você tá confortável, não. Sendo sincero com você, tá bom, meu amigo? Beleza? Deixa eu ver aqui, baseado no que eu disse, tem uns dias de passar na chamada, não sei, anota se vai aumentar amanhã ou quinta, vamos ver, né? Vamos ver, espero que aumente, aliás, espero que diminua, espero que aumente, vacilo falar isso. Vamos lá, mais quem? Deixa eu ver, me peguei aqui. Júlia de Auri, é Auri que fala? Eu sou fota de escola pública independente de renda, caso eu vá para a lista de espera, preciso mudar de cota para ampla concorrência e tenho mais chance? Não sei se a UF, essa mudança é automática. Cara, lista de espera, você não vai mudar cota, você já botou, no teu relatório inicial, a cota que você tem, entendeu? E nessa cota, se você não passar, você vai participar da lista de espera apenas nessa cota que você selecionou, e acabou, entendeu? Cada um vai ficar na tua cota, e ampla só vai ficar na ampla, tá bom? Tomara que a nota de corte diminua, tomara que, toma a torcida, beleza? Beleza? Remestudo, lista de espera convocada da UFJ costuma rodar bastante, mais ou menos, tá? Porque o UFJ é muito concorrido, né? Não encontrei muitas listas, será que compensa aplicar 710, tal, com o pastel? É, cara, é um risco, né? É um risco. O UFJ não é fácil, não, tá? É muita concorrente. Gustavo, fala, tudo bem, quero biologia, aí, olha a galera da biologia, a UFJF estão em oitavo de 15 vagas, é, ano passado os notas variaram 8 pontos no primeiro outro dia, me preocupou ou não, você tá 21 pontos acima, cara, eu acho, assim, se preocupar, sempre, mas, você tá muito bem, entendeu? Se é o curso que você tem, a universidade que você deseja, não quer fazer teste, mantém, porque você tá bem, você tá tranquilo, tá? Eu me dei aqui uma aguinha, beba uma água, hein, galera, beba uma água, e não esquece mais uma vez, dá o like, não esquece de dar o like aí, galera, pô, aperta naquele botãozinho, naquele joinha, dá essa moral aqui no canal, puxa, não custa nada, vai, beleza? Puxa, isso aqui ajuda, e ajuda não é pouco, não, ajuda demais, se vocês puderem, dá esse, esse help aí, puxa, vai ser muito importante pra mim, beleza? Então, deixa eu me olhar aqui a minha, e a gente começa a ficar seca, né? Tô falando aqui o tempo todo, garganta e pô, começa a ficar como? Sequíssima. Pessoas estão na média, o Fersa, posição 21 de 22, nota 772, tem chance, e galera, olha isso aí, isso nesse formular relatório personalizado, eu dei essa brecha aí, dá o Fersa, hein? Eu cantei essa pedra, falei, olha, o Fersa é a oportunidade, hein? Ele tá aí, né? Eu acho que pode ser sim, cara, você por enquanto tá dentro, vamos manter, vamos ter esperança, finalmente muito, tá? Vamos ter esperança, eu espero que consiga, tá, Giovana? Lionel, as rainhas, boa noite, pô, boa noite, vale a pena continuar com uma idade aqui, só tem duas vagas, minha palco, eu sou forte, né? Cara, vale, vale, eu não acho que isso é impedimento não, agora, sempre quando tem poucas vagas, o risco é maior, entendeu? Então, obviamente, é importante, dá uma olhada em um lugar, dá uma olhada no outro, né? Verifica outras possibilidades, entendeu? Você ainda tem essa possibilidade, depois, o único cara volta pra onde tu tava, entendeu? Você tem essa possibilidade, tá? Até o último dia. Pessoas que estão na média, eu falei, ah, tá, daí já foi, Giovana de novo, Giovana de novo, Henrique, Henrique, você tem uma 4ª de 14 vagas, o Ems, tá tudo certo ou tem algo a me preocupar? Cara, sempre se preocupe, tá? Não, não canta Vitória antes do tempo, porque eu falo pra todo mundo, não canta a Vitória antes do tempo, não canta, mas você tá muito bem, entendeu? Tá muito bem, espero que continue assim, espero que você consiga a sua aprovação, e vamos nos falando nas próximas lives, tá? Beleza? Lucas Parnaíba Conrado, eu quero uma segunda opção para ver a minha classificação parcial na primeira, você pode fazer isso, né? Só que eu acho que o que é relevante, muitas das vezes, é você, é, as possibilidades das duas, né? Então, claro, nessa curiosidade você pode, agora você vai perder praticamente um dia de nota de cota, você poderia testar também, beleza? Júlia de Rouré, em que momento eu tiro a cota para poder concorrer? Tiro a cota para concorrer a lista de espera? Não, você, você não tira a cota, se você tem a cota, você já concorre isso, e aí você vai automaticamente para a lista de espera para concorrer naquela cota, o máximo que vai acontecer, ô Júlia, é você manifestar interesse na lista de espera, isso é isso que todo mundo tem que fazer, caso não seja aprovado, entendeu? Mas, já está lá a cota, tá? Eu sou de estado, de novo, ela, Giovanna, gostou de fazer o comentário, né? Pose de casa, publicidade de propaganda, 16, o que eu faço? Rio de Janeiro, chora, mentira, chora não, vamos lá, pose, é difícil, entendeu? Assim, Rio de Janeiro costuma ter nota de corte bem alta, né? Para publicidade de propaganda, não está fácil, mas o que eu sugiro a você? Verifica as notas de corte das universidades como um todo, no Rio de Janeiro. Como é que surge publicidade de propaganda, essa é a primeira parcial? Qual é que está a menor? Bota naquela e vê como é que vai justificar a sua posição para a próxima parcial. Essa é a dica de tudo, tá bom? André, vale a pena, ando, depois tem mais vagas, vai deixar na corte? Deixa que a corte tem menos, aí eu já respondi esse, né? Cara, aí, esse também já respondi, esse também já respondi, André Falquetto, vamos lá, André, se me inscrever de escola pública, eu vou ficar na gente espera, no plano, eu vou ficar na pública, fica na pública, já falei sobre isso, né? Alberto Moura, boa noite para o outro, parabéns pelos teus vídeos, virei fã nesse período de sessão, cara, que maneiro, cara, que bom, eu fico muito feliz, de verdade, o que a gente faz para poder ajudar, né? A verdade é essa, então, poxa, que bom que você, que eu estou conseguindo te ajudar com meus vídeos, né? Fico muito feliz. Minha filha está fazendo medicina veterinária, tirou o 664, o FSM, Santa Maria, né? Rio Grande do Sul. Acha que dá? Vai depender qual a posição dela, como é que ela nota de corte, entendeu? A posição é fundamental saber, o Alberto, tá? Então, verifica com ela, qual a posição dela, como é que ela se encontra dentro da nota de corte, ou se ela está muito distante. Isso que vai, né, fazer a diferença daqui para frente, tá bom? Jefferson, o que você acha sobre essa universidade? IFTB, acho ótimo, ótimo, entendeu? Vamos parar de preconceito em relação aos IP, as IPs são ótimas, tá bom? Vamos lá. Tem uma nota um pouco maior, tem uma nota de corte, pode certificar que você vai passar? Pode, desde que isso se mantenha, até o último dia do resultado final, né? É a primeira parcial, ainda pode ter muita coisa, né? Tem muita gente que fica na primeira e tal, não sei o que, e a nota de corte vai aumentando, 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 no final das contas, vai para a lista de espera. Isso acontece, é isso que eu falo, não é tanta história de contente, beleza? 8 de 3, sem ser biológico, tem chance? Já respondi essa, né? Tem sim, vamos lá. Arthur, boa noite para a sua. Estou em primeiro, o FSJ, mas não fiz, ROTP, renda para o PI, 581 pontos, nosso de corte, 504, acho que está tranquilo? Está, cara, está, está tranquilaço, está tranquilaço, mas não canta a vitória, cidadão, beleza? Espera, vamos esperar saírem as próximas parciárias. Saindo, vamos lá, saindo a próxima parcial, se vocês estiverem muito bem ainda, né, com muitos pontos acima, com uma construção muito boa, eu já falo, cara, já começa a botar a primeira mãozinha na face, entendeu? Mas por enquanto, nada, tá? Por enquanto, vocês não venceram nem o primeiro tempo ainda, tá bom? Beleza? Devei seguir, minha parcial engenharia elétrica, por favor, para 19 vagas, devo arriscar e continuar esse curso? Eu acho que sim, cara, você não está tão distante não, não é a minha opinião, tá? Não está tão distante não, então acho que pode ser oportunidade sim, acho que pode, tá? Tem essa possibilidade mesmo, beleza? É, cara, sempre, eu falei já aqui no canal várias vezes, sempre o importante de você ir testando, mas, tem chance sim. Cidinha Vale Veras, boa noite, JJ, boa noite, minha querida, minha filha, 775,56 para Medicina, UFB, bem distante, será que vale a pena colocar a lista de espera em algum lugar? Obrigado, cara, olha lá, eu até acho que eu estou com a planilha aqui, deixa eu ver se consigo te ajudar, tá? Olha que eu fiz o vídeo hoje, hein, não sei se você viu, mas eu fiz o vídeo hoje falando, a UFB está com 800 pontos, né? Muita diferença, acabei de ver aqui, há muita diferença, tá? Então, assim, vai ser complicado, se você já está contando, né, com bônus e tudo mais, vai ser fácil não, eu, assim, obviamente não estou dizendo que vai ser fácil, mas tem que ver o FCA, né, a do Cariri, entendeu? Pode ser oportunidade aí, não custa ficar, você está na fase de teste, na verdade, sua filha, né, está na fase de teste, teste, né, está no Ceará ainda, o que você acha da FATEC? Muito boa, a área de tecnologia, cara, acho que sim, é uma boa, uma boa universidade sim, tá? O que você acha da UFB? Já falei, oito de três, já falei, galera, se você senta lá para colocar, tem que ser mais a utilização física, dá para entrar? De fora, dá, dá, ou vê, dá, não estou dizendo que vai ser fácil, que você vai conseguir, mas tudo tem que dar, porque a educação física costuma rodar bastante, tá? Vamos ver como é que vai ser a sua colocação nos próximos. A faculdade de IFA são junto dos alunos de ensino médio, tipo, mesmo ambiente, curiosidade? Cara, eu acho que depende de IFA, mas eu acho que não, cara, eu acho que não, tá? Talvez seja a mesma universidade, mas vai ter um campinho separado, eu acho, tá? Arthur Correia, boa noite, galera, estou em 14, com 4 vagos no curso, com o canal atual de média. Anota igual a 758, precisa me preocupar? Sempre, né? Sempre me preocupando, mas você está muito bem, tá? Se você mantiver esse, grande chance, talvez, de aprovação. Igor Pereira, boa noite, professor, 23 de 20 vagas, atuaria na Unifest, você, tudo mais, a nota, anota de, estou com 701, tá? Você é de 23 de 20. Cara, você está perto, né? Você está bem perto, há chance, sim, de você passar pelo canal de espera, tá? Então, vamos esperar, vamos ver como é que vai ser a próxima parcial, tá bom? Abigail Souza, alguém vai fazer agroindústria? Responde aí, galera. Eu não vou, né? Mas, responde aí. Se essa vitória é PPI, eu sou maluco. Bem, aí eu não sei, tá? Eu não sei se ela é PPI ou se você é maluco, aí vocês têm que se resolver. André Falqueiro, nota do meu filho foi 796. Ele tem código na escola pública, nota de código de engenharia e computação, 800 e 11. Colocaram em ampla cota, vale a pena, total, total, total. Cara, cara, eu acho que dá, cara, não é tanto quanto assim não, de diferença, tá? Ele foi muito bem, inclusive, tá? Muito bem, muito bem mesmo. Obviamente, ali tem, quer dizer, a UFIS nem tem bônus de engenharia. Então, ele foi muito bem, cara. 796, deve dar pra passar em medicina em algumas universidades. Dá, isso é fato, dá. Então, eu acho que colocar em ampla cota, olha, se tiver direito a cota, bota em cota, né? Bota em cota. Porque vai concorrendo tanto na ampla quanto na cota, entendeu? Então, você aumenta o seu leque, tá? Tá? Matheus, boa noite, 586 de média, pretendo biologia, UFJF, é a nota de 4602, que eu conseguiria, pelo menos, uma segunda chamada? Conseguiria, assim, eu não sei se eu já te respondi, né, Matheus? Eu acho que até que sim, mas eu acho que eu consigo, sim, vamos testar, né? Vamos ver, verifica, não vai ser fácil, não, mas vamos ver. Biologia também roda bastante. Ah, professor, também quero fazer biologia, vocês vão me rir. Caraca! Uhul! Tamo junto, Nazile! Pô, que legal, cara, espero que você goste, eu gostei bastante. Saberia dizer qual é a principal diferença entre os dois cursos? Cara, então, hoje em dia, hoje em dia tem diferença, né? biologia, ciência de biológico, pode ter diferença em questão de bacharel e licenciatura. Bacharel, pesquisador, licenciatura, professor, dá aula, tá? Hoje em dia tem ciência da natureza, tem outras coisas, né? Ciência do ambiente, tem umas quadras diferentes, mas de qualquer forma, a principal diferença é essa, tá bom? Essa já respondi, 45, 48 na UFMG, tem chance, PPAP? Tem, tem sim, cara. A UFMG roda muito, roda muito, mas vamos ver as próximas posseiras. Como vejo a posição? Claro, no próprio site do Instituto, você vai ver a posição, né? Se você se inscreveu ontem, e voltou, se você se inscreveu hoje, você não vai ver a posição nenhuma, tá? Você vai ver a posição amanhã. Show, um x, ó. Coloquei minha nota para esses contatos do FJ, fiquei em 92 de 90 no primeiro dia. Será que consigo? Cara, eu acho que consegue sim. Acho que consegue sim. 92 de 90, que a 90 vai levar pra caramba, isso quer dizer que vai rolar muita desistência, na minha opinião, tá? Então, acho que consegue sim, na lista de espera. Beleza? Ó, lembrando, hein, galera, lembrando que se tiver comentado, o comentário pago vai ter prioridade na hora de responder, tá? Então, acho que já tive a prioridade aqui com o Tauã, mas é sempre bom reforçar isso, porque tem muita gente que, às vezes, entra, que sai e tal, então é sempre importante eu frisar isso pra vocês, tá bom? Quanto, o PPI, tem Cote 761, 13 vagas, PCD, é 755, duas vagas. Pra qual escolha? Na nota 751, cara, PCD, entendeu? Porque o PCD concorre com o TPI, concorre com todo mundo, entendeu? Tu vai concorrer com todo mundo, sabe? Se você não só bota a PPI, não bota o PCD, você não tá concorrendo com o PCD nunca, jamais, entendeu? Então, eu botava o PCD. Até porque, galera, muita gente, às vezes, não comprova direito que é PCD, tá? Coloca que é PCD, porque acha que é PCD, e na hora não consegue comprovar, tá? Eu acho que eu já respondi a tua, né, a tua? Acho que eu já respondi. Vou continuar. Adriana Cardoso, boa noite, só consegui entrar agora, professor. Alguém mais está com a média errada do SISU? Muita gente. Não é exclusividade do seu filho, tá, Adriana? Então, muita gente está com problemas. Isso deu bug no sistema, e eu espero que mude para a próxima parcial, tá? Estou esperançoso com isso, espero. Estudando de Itália, você é o LBEP768, tem chance? Não sei, chance para quê? Não sei, tu não falou nada? Não falou qual curso, qual universidade, qual a nota de corte, qual a sua posição, assim fica difícil, tá, meu querido? Beleza? Olha, tem um comentário aqui, tem um comentário aqui, depois eu volto para falar com você, Emília, porque, como eu falei, comentário pago é prioridade. E muito obrigado, Sibeli Rodrigues, pela sua contribuição, não está? 5 reais contribuindo aí, no canal, contribuindo com o profissional da educação, eu fico muito feliz, muito contente de você estar apoiando essa atividade aqui, tá bom? Vamos lá, estou passando na segunda opção, mas a primeira, eu não consigo ver a nota de corte, né? É, e a nota de corte é menor que a minha, não é? Vale a pena tirar a segunda opção para ver a primeira opção? Então, cara, Sibeli, assim, até vale para nível de curiosidade, mas, se isso é um bug no sistema, e, se tem a possibilidade de correção, talvez, na correção, na próxima parcial, você já veja isso, entendeu? Eu não estou dizendo que vai corrigir, mas eu espero que isso aconteça, sabe? E se espero que isso aconteça, e sim acontecer, você já vai ver, entendeu? Então, assim, claro, tudo é um teste, eu vou falar, Sibeli, teste, entendeu? Teste possibilidades, para quando chegar no final, no último dia, o verdadeiro dia, você já tem todas as possibilidades à mão, todas as opções que você poderia ter, entendeu? E isso, obviamente, vai te facilitar com a sua escolha, uma possível aprovação, tá bom? Então, é isso que eu tenho para falar, Sibeli. Espero ter contribuído aí, com o que, enfim, com o que você perguntou, tá bom? Emília, nutrição Unifesp ampla, parcial está 714, minha nota ficaria 672. Será que seria legal para a produção? Acho que sim, acho que sim, tá? Não, assim, você está um pouquinho distante, não está, não faço não. E Unifesp é muito concorrido, né? São poucas universidades que estão em São Paulo, né? Então, isso traz uma concorrência muito grande, tá bom? Isabela, mas estou com 100 pontos de diferença na nota, só que esta vaga, está na vaga de cota, que tem apenas uma vaga. 100 pontos de diferença? Ah, 100 pontos para mais? Eu não entendi. Se você, caraca, mano, aí fica difícil, né? Se você, estou com 100 pontos de diferença na nota, mas 100 pontos acima ou 100 pontos abaixo? Entendeu? Se eu tenho uma vaga, se você está 100 pontos assim, cara, pô, dificilmente alguém vai tirar. Difícil, pô, 100 pontos é muito ponto, entendeu? Acho muito difícil, bom? Mas vamos esperar a próxima parcial, tá? Se você está 100 pontos abaixo, aí vai ser complicado. Eu acho difícil também, agora você entrar, né? Renato Batista, boa noite, professor, boa noite, tu me distribui 50 vagas em administração. Eu acredito que minha posição pode variar muito, pode variar, mas você está em uma posição muito boa, entendeu? Então, pode variar, você pode ainda perder a oportunidade, perder a vaga, pode, mas não vai ser tão fácil de fazer, entendeu? Então, você está com uma possibilidade boa, tá? Estudante, tá, Alias? Fala estudante, ah, já respondi essa, não já respondi? Já respondi estudante. É, 768, ah, eu sei lá, que a Maria Lixi espera, então, por tudo ver, né? Por 100 pontos de diferença, já respondi, é, fala mais sobre IFE, existe, é, nessa modalidade depois, cursos nessa modalidade depois do ensino médio, tem, pô, a IFE é uma faculdade, né? Então, termina o ensino médio, tem como fazer a IFE, sim, né? É, não me lembro se tem pós-graduação, aí você não me lembro, mas deve ter também, tá bom? Dependendo da IFE, né? Vamos lá, vamos lá, faz aqui, quero UF, UFIXBAR, UFIXBAR, caraca, UFIXBAR, então, é assim que se fala, cara, não sei se é assim que se fala, não, mas vamos lá, 4TNB, PPI, tirei 704, e a nota de cote ficou 712, o senhor acha que tem o chance? Tem, 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 tem sim, não sei como é que está a sua posição, isso daí é muito importante, melhor do que a nota é a posição que você se encontra, tá? Mas, você tem possibilidade, tem, agora vamos esperar, entendeu? Vamos esperar, faz os seus testes, faz o que você achar necessário, e que você ainda está em tempo disso, tá bom? Sou a nota de corte, 2 de 2, será que é até quem eu fico? Não sabemos, Matheus, mas espero que sim, né? O grande problema de você ser a nota de corte, é que você não sabe quem está atrás de você, entendeu? Se está muito acima, muito, se você está muito acima de alguém, ou se você está ali na perola, alguém chegando no teu cangote, né? Querendo entrar. Então, é difícil, né? Esse é o grande problema de quem é a nota de corte, tá? Mas, de qualquer forma, vamos torcer, vamos ser perseverantes, e amanhã, você chega aqui, vamos trocar essa ideia de novo, tá? Vamos lá, Barry Allen, quero passar em TI, tirei 574, a nota de corte está em 606, há chances ainda? Ah, cara, sempre há, agora, TI é um custo concorrido, costuma ser, costuma ser, mas, vamos ver, cara, qual a sua posição, entendeu? Sempre há, cara, mas tem que saber a posição, não tem jeito, tá? Renato já respondia, Marco Gonçal, boa noite, 276 vagas, que tem chance, tem 50 pontos de diferença, tem sim, cara, tem sim, não canta a vitória antes do tempo, como sempre estou falando aqui, mas que tem chance, tem, entendeu? Então, é isso, cara, vamos, vamos escolhendo, vai testando as possibilidades, vai vendo como é que seria, né, no próximo, entendeu? Se seria bom, se seria ruim, o próximo é parcial, né? Caraca, eu cheguei agora, no comentário do Tauan, que foi pago, olha quanto tempo se passou, né? Ele fez o comentário, foi 8h32, eu cheguei 9h08, ou seja, a galera mandando muita dúvida aqui, isso que eu falo, cara, comentário pago tem prioridade, ele tem prioridade, né? Barry Allen, quero passar em TI, e tirar em Caratá, isso daí já foi, né? Boa noite, você acha a faculdade de Cefete? Ótima, ótima faculdade, de verdade, Cefete tem um ótimo nível de ensino, tá? Ótimo, tá bom? Eu falo baseado aqui na Cefete do Rio, né? Tem outra Cefete, mas, sim, eu acho sim. Então, o 582, noto de 4, 541, tem esse número de vagas na próxima parcial? Cara, de sair, eu acho que até já descansou o seu comentário, né? Tem chance sim, mas, tá difícil, né? São 40 pontos de diferença. Eu acho difícil você sair na próxima parcial, tá? Na próxima eu acho difícil, entendeu? Mas vamos ver, vai que na próxima eu tenho 10 pontos de diferença, aí tu tá com a chance maior de sair numa próxima, entendeu? Mas na seguinte agora, acho que não. Pedro, antes, antes que eu fiz minha nota de gênero de produção, na UFRA, tá? 718, nota de 4, 774. O que o senhor acha? Estou usando a bomba digital. Tá complicado, né? Não tá fácil pra você não, tá, ô Pedro? Eu acho que você tem que ver outras oportunidades aí que pode oferecer, tá? Você ainda tá um pouquinho distante, pelo menos na população. Eu não sei na sua posição, lembrando, o principal é a posição, tá? Olha aí, chegamos a uma hora e meia de live, hein, galera? Uma hora e meia que eu tô trocando essa com vocês, hein? Eu já vou informando de antemão, porque eu não vou ficar mais tanto tempo assim, tá? Então, eu vou tentar responder a todo mundo que eu puder, mas, assim, é bom simprizar, né? Porque eu nunca, vou pegar de supertão, o povo só tá esperando ali, entendeu? E, caraca, já vai encerrar agora, pô, acabei de mandar a dúvida, não, mas eu vou, vou tentar ainda ficar mais um tempo, mas, não espere que eu fique mais uma hora, duas horas, pelo amor de Deus. Vamos lá. Professor, fiz 745, meu curso tá 758 de corte, sou 61 de 40 vagas, será que vale a pena ir pra lista de espera? Ah, são 40 vagas, né, cara? Pode ser que role bastante, né? Vai depender, mano. qual o teu curso, qual a tua universidade, é muito concorrido, não é? Entendeu? Se não for muito concorrido, a chance aumenta muito, porque vai haver muita desistência, entendeu? Tá? Então, tudo vai depender disso. Professor, boa noite, poderia me explicar como funciona essa nova distribuição de vagas, primeiro e segundo semestre? Vai tudo junto? A minha faculdade está ofertando 100 vagas, mas agora, só com as 50. só com as 50 é bug no sistema, provavelmente, tá? Eu acredito que esteja todo mundo ali na primeira e segundo semestre, pelo menos é isso que eles tentaram colocar pra gente, tá bom? Deixa eu ver aqui. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Me escrevei no Unifesto, minha administração, tirei 600... Renato Pravaglia, né, nem falei teu nome, desculpa. 61 na modalidade, nota de 4, tá 744, tá 4... Não sei se aconteceu de 20 vagas, estão acontecendo com as listas de espera, tem uma chance? Cara, vai ser difícil, acho que não, hein, cara? Sendo bem sincero com você, meu amigo, tenta outra oportunidade, tá? Tenta ver outra possibilidade, você tá muito distante, entendeu? Acho que vai ser muito difícil. Tudo pode acontecer, milagres acontecem, mas tá muito distante. Andréa Falqueda, quando fica na lista de espera, é melhor ficar amplo ou quadra? Cara, eu acho, melhor ficar em quadra. Apesar de não ter mais vagas, tá? Agora, tudo vai depender, né, pô? Na quadra, eu tô oferecendo duas vagas, na ampla, eu tô oferecendo 50, pô, entendeu? O diferencial é muito grande. Se você tá próximo da ampla, mete bronca, entendeu? Acho que é oportunidade. Pedro Anjo, já respondi você, né, Pedro Anjo? Herbert, estou de 742, na nota de 4, 745, sete 3 vagas. Tem isso, sendo que a lista de espera dos últimos três anos foram chamadas até o nono colocado. Vale a pena insistir na lista? Cara, se você tem esse histórico, acho que vale sim, acho que vale sim, entendeu? É claro, é sempre um risco, né, vamos lá, né? Pode ser que dessa vez não chame nove pessoas de novo, é sempre um risco, mas, se é a melhor oportunidade que você tá vendo, continua a responder. Vamos lá, terceiro lugar de 15 vagas e direito FMG. Correio para o abraço ou ainda achando esse pessoal no espaço? Pode pegar, cara, não corre para o abraço, pelo amor de Deus, não estamos aqui para... Essa live aqui, ela não é aprovação de ninguém ainda, tá? Quando você estiver na terceira, pô, tu tá em terceiro lugar ainda, tem 15 vagas, tá na terceira parcial, faz sim, cara, tu já começa a levantar o caneco, já tá com as duas mãos na taça, mas, por enquanto, tu não tá nem com a primeira mão na taça, tá bom? Tu só tá enxergando ela de manja, dando aquela paquerada, pá, só isso, tá bom? Vamos lá, Juliana, tem a chance de ser provada de pedagogia que tá afetando 100 vagas, 50 mil reais, 70 segundos, nota 612, minha nota 15 segundos. O que, Luiz, a gente espera? Claro, pedagogia, eu não sei sua posição, sua posição, que é muito importante, né? Mas, pedagogia costuma rodar bastante, muito, muito, pedagogia roda muito, tá? Então, pode ser que tenha oportunidade. Agora, você tá com mais 100 pontos de diferença, né, Juliana? Não é uma posição tão confortável assim, tá bom? Diego Henrique, pessoal, tudo bem? Me chamo Diego, tá no seu nome, né, Diego? Tirei 1356, mas sou PCD, estou na primeira posição de fiscar, será que dá? Se você tá na primeira opção, cara, pode ser, hein? Vamos ver se ninguém te toma, né? Vamos ver como é que vai ser a próxima parcial, mas, dá, né, vai, continua. Se é isso, continua. Me ajuda, professor, eu já estou praticamente classificado. Não, você não está praticamente classificado, não. Você está ainda nem no primeiro tempo terminando. É que nem aquele negócio, cara, eu tô pensando de 1x0 a partida, futebol. A gente não tem que estar, pô, há 20 minutos no primeiro tempo, pô, você já está classificado? Não, pode acontecer ainda, entendeu? Então, vamos ter pés no chão e calma, não se desesperar, beleza? Próximo, lembra, a Let's, Let's tá dentro, né, por comentário aí de apoio, eu apoio todo mundo, tá? Eu tento ser o mais transparente possível e o mais racional possível dentro das possibilidades que vocês me botam, entendeu? Mas, assim, eu quero que vocês entendam que eu tô apoiando todo mundo, eu não tô aqui contra ninguém, tá bom? Pelo amor de Deus. É, Raul, a nota de corte, né, nota 755, mas tirei de 734. Estão passando a mudar de curso da UF, 40 pontos acima, acho que uma boa? Acho que eu já respondi seu comentário, cara. Eu acho que você pode sim mudar, mas que isso é uma oportunidade, cara, tenta ver, ver sua posição, ver as suas possibilidades, eu acho que sim, cara, né, eu acho que tem, você tem que ver, cara, sempre ver outras oportunidades, dá mole não. Henrique Viegas, boa noite, professor, fiz 745, para entrar em mecânica, na UFG, 758, né, parcial, fiz 640 vagas, será que a lista de espera é uma boa opção? Sim, lista de espera é boa opção, né, por quê? O FMG tem mais de 10 chamadas na lista de espera, e tem mais de 10 chamadas, porque chama muita gente, e pode chamar muita gente para a área que você tem, entendeu? Eu penso bastante nisso, tá? Agora, vamos ver ainda as parciais, lembrando, galera, não esquece, cadê aquela rodada ali do like, já deu o seu like, dá aquela rodadinha, vai, enquanto eu bebo o lado, ó, minha água está tudo, beba água também, aproveite, deixa eu falando aqui, vai na geladeira ali rapidinho, pega um goleiro d'água, e dá aquela igualada, beleza? Vambora, é, então não esquece, é a rodada do like, é a rodada do like, aí, vai, custa nada, porque, ó, mais de uma hora e 39 minutos aqui de live, pô, estou ajudando vocês, não custa nada você clicar naquele botãozinho do like, aquele botãozinho só pega, beleza? Tá bem, minha água. Vamos lá, continuando, lembrando, quem faz comentário pago tem prioridade, tem prioridade, eu vou, vai ser o primeiro comentário que eu vou ver, né, após as minhas respostas aqui, então, é, obviamente, a pessoa está pagando por uma exclusividade, tá? Espero que todo mundo entenda isso aqui no canal. Vini, acho que a nota de pote pode subir mais de 30 minutos até o último dia? Pode, pode, tá? Principalmente medicina também, que é um curso muito concorrido, que muita gente costuma migrar, né? Então, pode sim. Vai subir? Não sei, não sei, não sei, espero que não, para você continuar dentro, tá? Mas, poder pode, isso ainda tem essa possibilidade. Guilherme Cavalcante Lém. Olá, Duda, Duda? Estou concorrendo a C, não sei se... Nota de corte, meia, um, tal, minha nota, quinta e sessenta e seis, trinta e seis, estando em 33, colocado em 50 vagas, e 25 vagas na C. Olha aí, ah, tá, cara, a nota de corte é 611, sua nota está aqui em 66. Você está em... Não entendi, cara, se você está abaixo da nota de corte, como é que você está em 33 de 50? Não sei, cara, está estranho isso daí, pode ser pouco do sistema, tá? Beleza? Matheus Pérez, boa noite, professor, boa noite, meu querido. Na lista de espera, a concorrência será cota com cota e ampla com ampla, ou as cotas vão concorrer primeiramente com a ampla, então, não. Na lista de espera, até onde eu tenho informação, tá? Vai ser tudo separado. Ampla concorre com ampla, PCD concorre com PCD, EP e PPI concorre com EP e PPI, vai ser tudo separadinho, tá bom? Vamos lá, Rodrigo Batista, boa noite, estou com 729, sou corte de medicina, 14 de 15, você não corte, você está com uma acima do corte, entendeu? de portas pretas com a pública, posso deixar ou é melhor ficar caro? Aí, dependendo da sua estratégia, você pode mudar, Rodrigo, isso não quer dizer que você perdeu a oportunidade, jamais vai colocar ali de novo, não, mas você pode tentar ver outras possibilidades e depois que você ver outras possibilidades, você vai divulgar como é melhor, ou, não, mas as outras oportunidades eu tenho mais chance de entrar, mas é essa que eu quero e eu ainda estou dentro, ainda não é a última, você bota, entendeu? Tá? E é isso, a vida é feita de escolhas, tá? Mas o que é importante é você saber todas as possibilidades possíveis dentro do que você quer, tá bom? Rosemary, Rodrigo Dutra, boa noite, estou na posição 123 do direito UF, tem o China, cara, quantas vagas são? Se não me engano, tem uns 50, 60, né? Tá? Tá distante ainda, tá, Rosemary? Não vai ser fácil, não. Bom, mas eu já respondi o Guilherme, né? James, a gente falou 60 pontos na semana do esporte, acredito que vai subir mais 60 pontos, difícil, mas não impossível, essa segunda parcial vai dizer muita coisa para a gente, então vamos esperar, tá? Vamos esperar, beleza? Não cante vitórias no tempo, James. Matheus falou, eu, eu quero o Bio, a colega, estamos juntos, Bio, tudo nosso, nada deles. Simone Koube, o que é melhor? Ampla concorrência ou cota de escola pública? Eu acho cota, porque cota concorre com ampla concorrência agora, podendo tomar vaga, né? E depois vai concorrer com EP, que costuma ter notas de cota menores do que ampla concorrência. Agora, tudo vai depender. Ah, é uma cota só para EP, são 100 cotas para ampla concorrência. Você acha que tem possibilidade de ampla concorrência, mete para o ano, entendeu? Enfim, em geral, vale mais a pena a cota, mas nem sempre, tá bom? Não, você já respondeu, eu já te respondi, né? 142, 755, 73 vagas. Ah, isso eu já respondi, já respondi. Vamos lá, Brenda, como funciona a lista de espera? Temos que voltar no site do SISU depois de ter 30? Cara, depois de ter resultado, se você não foi classificado, você, no site do SISU, vai ter que manifestar interesse na lista de espera. Manifestou? Beleza. A partir desse dia, você não vai ver mais nada no site do SISU. Você vai direto no site da universidade que você escolheu cursar, entendeu? E ali, cada universidade tem o seu cronograma e vai colocar os dias lá que vai sair. É acompanhar, ficar acompanhando no site da universidade. tá bom? Lucas Henrique, quero biomédio FMG, nota 754, eu tô com 758, 26 de 20 vagas, ampla. Vale pena aí para a lista de espera, cara, acho assim, como eu falei, o FMG tem muita, muita, muita chamada. Então, acho que vai chamar bastante gente também de biomédio, tá bom? Miticiano Souza, professor Alferso, do Norte, é baixa em medicina, mas só favorece quem acerta mais em ciência da natureza, que tem peso maior. Sim, mas o mediciano, várias universidades, eu posso dizer isso de propriedade, porque eu fiz vários relatórios personalizados para quem quis medicina, né? E aí, a galera fez, e tudo mais, procurou com o máximo de detalhes possível, e eu mostrei muitas opções, inclusive, a oferta em medicina. E essas universidades, a grande maioria, vamos dizer assim, 90, 49% das universidades que eu pesquisei de medicina, dando oportunidade, né? Elas utilizavam média ponderada, e não média aritmética. Então, sim, faz sentido, tá? Beleza? Tem que acertar bastante a natureza, tem que mandar bem na redação, e aí vai. Beleza? Lucas, 15 e 14 anos, acha, inclusive, uma aprovação da chamada do Lá? Acho, mas vamos ter cuidado, não saia contando com teu pai, pra tua mãe, pra quem seja que você está aprovado, porque não está mesmo, tá? Vamos esperar essa próxima parcial, ver o que ela vai nos reservar. Muita coisa muda da primeira pra segunda parcial. Eu espero que pra você não mude, entendeu? Estou só por você, mas a gente não tem como garantir nada ainda, tá? Ah, tá, esse aí já respondi. Pessoal, eu não estou conseguindo ver a minha parcial, pôs pontos que eu estou classificando nas duas opções aí, olha que coisa louca, né? Isso não pode acontecer, isso é nota de corte fantasma, como se você tivesse participado dos dois. Você não está, você está participando de um só que você está aprovado, no outro você não deve aparecer nada, entendeu? Então está muito estranho isso, Luiz, é burro do sistema, tá? Burro do sistema, espero que na próxima parcial isso melhore, tá bom? Beatriz Santos, estou a 16 de 29 vagas, vota no curso que eu quero, corre o risco de rodar a lista? Corre, corre, corre muito, tá? Fica tranquila, até o momento você está muito bem, esperamos que isso aconteça, né, de que você continue bem, vou torcer por isso, mas vamos esperar a próxima parcial. O momento agora não é cantar vitória nem cantar derrota, é esperar, é ter paciência e testar caso seja necessidade de vocês, beleza? Show de bola? Como faz para a pergunta aparecer para ele? Cara, vai aparecer uma por uma, entendeu? Agora, quem tem necessidade, né, de ter uma exclusividade, né, poxa, minha pergunta está lá no final, vai ser difícil me responder, eu quero, pô, pagar para ter um comentário, né, melhor, aí, tem um contínio aí do chat, alguma coisa aí, pinheirinha e tal, você faz um comentário pago, entendeu? E aí você vai ter prioridade, tá bom, meu querido? Aí eu vou, não vou ler o restante de comentário em ordem como eu estou lendo e vou ler o teu direto, tá bom? Pedro Anjo, boa noite, prova, boa noite, eu já respondi você também, minha nota de engenharia de produção da UFRA está 718, nota de 764, senhor, senhor, tá, tá, vê se eu já respondi, cara, tá fácil, né, são mais 50 pontos de diferença, né, então não vai ser fácil para você não. Lucas Henrique, ah, essa daí também já respondi, biomed, deixa eu ver aqui, minha filha também já respondi essa, né, moço de casa, já respondi também, tá aparecendo classificação de cota, não apareceu ampla, não se você não tem a média para ampla, tá, tá, já com bônus, ui, ui, espero que dê certo, Zante, vamos juntos, bônus de professor, gostaria de passar o primeiro semestre, pelo resultado do primeiro parcial, são 22,50 vagas já para a concorrência, se eu acredito que eu consigo me manter, acredito sim, cara, mas não conto vitória ainda, vamos esperar a segunda parcial, a segunda parcial que vai, de fato, ser uma derradeira, se você tem grandes chances ainda ou não, bom? Pedro Aquino, e aí, beleza, beleza, estamos juntos, 7,44 no FSJ, São João Dal Rey, é São João Dal Rey, não, acho que é isso, São João Dal Rey, em média, a duta de renda é P, e o forte agora está 7,74, pelo menos na lista de espera, talvez, cara, não é certo, qual sua posição, Pedro, isso é importante, tá, isso é mais importante do que a nota, João, boa noite, professor, boa noite, estou em 230, 203 de 100 vagas, gerência civil, vale a pena ficar na lista de espera, é o curso que abre muita vaga na lista, sim, cara, assim, se você não tem outra opção, na boa, coloca, vai rodar bastante, gerência civil roda muito, mas, assim, não sei se vai rodar até mais de 100 pessoas, entendeu? É isso, vai rodar bastante, mas eu não sei, então, se você puder testar outras opções de cursos, ou universidades, universidades, né, eu acho que pode ter uma opção aí que você não esteja vendo, tá? Vamos lá. Felipe Dutra, professor, boa noite, boa noite, 15, 15, médio, 760, redação, total, cursar, sou técnico de enfermagem, me formei agora, pode me dar uma dica, sou de MG e me ajuda. cara, dica, assim, depende o que você quer, entendeu? Qual curso você quer. Importante, o dica que eu dou é, cara, escolhe um curso, ou alguns cursos que você tem afinidade, né, verifica as notas de corte que já saíram, a primeira porcial, verifica, né, qual as chamadas da lista de arquitetura do ano passado, se não chama muito, chama pouco, vê qual que você mais sabe o tipo de pontuação. Então, esse já é essa oportunidade pra você, a melhor, né, tá? João Pedro, dá pra sonhar a engenharia mecânica, 55 de 20 vagas, e FSP, São José? Acho que até dá, cara, até dá, não vai ser fácil não, né, João Pedro? Dá, mas não vai ser fácil, beleza? Então, bem, espero que você consiga, tá? Vamos esperar as próximas parciárias. Galera, 1h50, hein, vou dizer pra vocês, eu vou ficar até 2h de live, tá? Eu tenho 1h50 de live, 1h51, mas principalmente, e vou até 2h de live, 2h de live é live pra caramba, né, gente? Eu também, também tô com fome já, pô, né, enfim, mas vou tentar responder o máximo que der, então, se você quer ter alguma prioridade, vou me dar agora, tá bom? Boa noite pro professor Botanegro, EP, 14h15, já respondi essa, né? Beleza? Só 14 pessoas que se inscreveram, ou o 15 empatou, não, se você tá 14 de 15, é porque você tem, você tá na frente de alguém, que é, esse é outro alguém, a nota de 4, entendeu? Tá? Se você deve mudar ou não, eu acho que você deve custar outras coisas, outras possibilidades, mas mudar tudo, assim, eu não quero mais esse curso, não, você ainda tá dentro, entendeu? André Falqueto, meu filho fez 796, nota de 4801, engenharia da computação, o FIS, fica nas cotas, escola pública ou ampla? Pensando na lista de espera, que roda mais, cara, então, aí você precisa ver quantas vagas, de um pro outro, entendeu o que eu falo? Pô, são 100 vagas, vamos dizer assim, 100 vagas pra um, né? São 3 vagas pra escola pública, pô, você tá distante, né? Talvez vale mais 100 vagas pra não, entendeu? Porque a chance de rodagem é muito maior, tá? É bastante grande, beleza? Então, acredito nisso, tá bom? Vamos lá, e aí, beleza, beleza, Pedro Aquino, 12, 142 vagas, medicina ampla, 15643, nota de corte, 16644, dá pra sonhar? Sonhar até dá, mas você não tá confortável, entendeu? Vamos esperar, espero que mude, né, pra melhor pra você, na próxima parcial, mas que você está confortável com isso, ainda não, entendeu? Mas vamos ficar na torcida, vamos esperar aí, tá? Pessoa, minha nota, 831, nota de corte, é, 933, mantém? Cara, tenta ver outra possibilidade, Priscila, tenta ver outra possibilidade, acho que eu já respondi você, Acho que eu já respondi. tenta ver outra possibilidade, ver aí o que você acha, né, enfim, né, eu acho que, você tem o momento agora de você testar, não deu, essa foi a melhor que você conseguiu, não foi o que você desejava, e aí, aí você vai, entendeu? Pô, se você só tá aparecendo a sua data corte, não, eu vou vir no sistema, acho que eu já falei, olha a Mineiroca aí, fala a Mineiroca, a Mineiroca tem a foto mais bonita, né, daquilo, do chat, né, a foto do casal, beijando na boca, com a foto da vinda, né, maravilha, olá, sou carioca da Gema, ué, mas estou vivendo agora em Pouso Alegre, no Minas Gerais, então você não é Mineiroca, você é carioca, Mineiroca nada, uma vez carioca, sempre carioca, na verdade, a minha filha que está nesse embate, ah, legal, legal, estou como consultor, consultor dela, consultora dela, né, no caso, valeu, pô, legal, cara, pô, e conte comigo, então aí sempre dúvidas, pode mandar, tá, Mineiroca, deve ser o marido dela, né, legal, o FG roda muito, depende do curso, né, às vezes sim, às vezes não, tá, se não me engano, ela não tem tantas chamadas assim, não, tá bom, vamos ver, é, o curso Bíblia e Tecnologia roda muito, roda, aí sim, Guilherme, roda bastante, costuma ter muita chamada, tá, é, Matheus Amandes, pessoalista de espera, de medicina, o FFS roda muito, medicina é mais difícil, assim, roda, tá, medicina roda, principalmente pra cotas, mas rodar muito, é muito difícil, porque é muito concorrido, muita gente faz de tudo até a vaga, então, geralmente quem já tem medicina, já tem tudo, todas as possibilidades ali, entendeu, então, é difícil, olha lá, galera, entrei no comentário da Sibeli agora, que foi pago, né, esse comentário aqui, ela fez o comentário, foi nove minutos, eu cheguei agora, né, na altura do comentário dela, meia hora depois, então, aí, que tem, às vezes, o comentário pago, né, beleza? Lembrando, cinco minutinhos, vou encerrar, hein, galera? Vamos lá, vamos lá, Adson Oliveira, minha nota é 526, quero fazer curso de arquitetura, a nota de curso menor, 727 de 20 vagas, tem chance? Não tão claras, vamos ver o próximo, isso vai levar um pouco, verifica outras oportunidades, mas, não tá tão fácil assim não, tá bom? Tominho, vou lá, coloquei, na nota de renda pública, mas hoje em dia, estou concorrendo, ampla concorrência, o que eu faço? Ah, Lugue no Sistema, não, vamos lá, o Lugue no Sistema pode até não ser, você pode ter a nota para a âncula concorrente, então, se você tem a nota para a âncula concorrência, mesmo sendo de escola pública e renda, você vai passar como âncula concorrência no final dos contos, claro, se mantiver, entendeu? Se não, aí você volta para a sua foto, é basicamente isso, acredito que seja isso, tá? Vamos lá, Samuel Henrique, no meu celular não abre o SISU, só no notebook, deve ser bug do SISU, tema, né? Deve ser. Regiane, meu filho está no Engenharia Civil 1 hoje em janeiro, vamos para, tomara que seja tudo certo para ele. Ah, é a culpa que foi, né? Matheus, boa noite, eu sou Engenharia de Produção, 648, 648, 52, nota de corte, 647, que fácil? Cara, você ainda está dentro, né? Você está dentro, você está acima da nota de corte, se você não tem uma outra opção que você queira testar, mantém, eu sempre sou a favor da gente testar, mas é claro, é a minha opinião somente, tá? Como você está pedindo a minha opinião, eu estou falando, cara, tenta aí outra universidade, ou outro curso que você tenha afinidade, vê mais ou menos a sua posição, porque você já sabe nesse mais ou menos onde você se encontra, por mais que eu ainda possa lidar, entendeu? Vamos lá. Já respondi o Adson, experiência super consciente, olha só, experiência super consciente, vamos lá, experiência, quero fazer hotelaria, minha nota é 520, nota de corte é 580, estou em quinto lugar de uma vaga para a corte de escola pública, é, cara, tem possibilidade, tá? Tem possibilidade que algumas pessoas não conseguem comprovar, entendeu? Que estão de fato em escola pública. Então, de uma vaga, uma vaga, o problema é assim, primeiro conseguiu achar. Quando tem uma vaga, é sempre complicado, né? É sempre um risco bem alto, mas há possibilidade, por mais da diferença de nós. Matheus já respondi, o Nemat, ele tem engenharia civil elétrica, 9,4m de 580, aí, olha aí o Zante dando oportunidades aí para a galera, né? Pô, tá bom, tá bom, espero que consiga, Zante, já foi, né? Experiência, Samuel, tá, também já foi essa, né? Ele fez de novo, aqui já foi, Rose já foi, acho que já foi essa daí também, já foi essa daí também, Samuel, um monte de comentário, eu tenho tido, Ó, Fernando, boa noite, 112, né? Tem posição, em farmácia, Unifest, tem 4, 130, caraca, tá braba, e quantas vagas? Mas não tá fácil, não, né? Se fosse 100 vagas, acho que você tá até de boa, na lista de espera, mais 50 vagas, não tá numa posição desconfortável, tá? Verifica outras possibilidades. João Pedro falou que acha da CFET, já respondi, já respondi, Samuel também respondi, Adson também já respondi, vou ver aqui, tá, galera? Tem muito comentário aqui, deixa eu ver, Eliana, como saber a, não sei, como saber a o quê? Ah, aqui ó, ela postou depois, como saber a nota de corte? Cara, pesquisa em qualquer site aí, Eliana, tem parte, bota aí no Google, nota de corte, Exu 2024, tem lá, tem com machete, tá? Samuel, opa, tem um aqui, Samuel Richard, sou 19 vagas em ampla, mas passem em corte, acho que ela pode ter uma vaga, mantendo ampla ou muda para a cota? Claro, eu acho que você, eu botaria a cota, tá? Acho que você tem chance nos dois, por enquanto, mas eu botaria a cota, eu botaria, entendeu? Minha opinião, tá? Assim, não estou dizendo que é o certo, que é o melhor, que é, não, mas é minha opinião. Vamos lá, último comentário, se não tiver mais nenhum comentário aí pago, nesse exato momento, né, vai ser o último, tá? Taylan, sistema de confação, posição 74, será que passa? Não sei quantas vagas são, são 20 vagas, são 50 vagas, são 69 vagas, entendeu? Isso tudo vai depender de como é que está a sua real posição em relação aos demais candidatos, entendeu? Falar só 74, se você quer 74 de uma vaga, vai ser muito difícil, entendeu? Pô, tem 60 vagas, você tem mais chance, não, entendeu? Então, isso tudo vai depender, tá? Beleza? Galerinha, amanhã, não se esqueça, vem live de novo, mesmo bate horário, 7h30, tamo junto, eu vou terminando a minha live, eu espero muito ter ajudado vocês, de verdade, eu sei que teve muitos comentários aí, alguns eu não consegui responder, e é por isso que eu falo, poxa, tem que ter os comentários pagos aí para quem quer a prioridade, para de qualquer forma, eu tento responder o máximo de pessoas possível, cheguem cedo já, né, para 7h30, a gente vai começar com tudo, e pô, mandado super bem, beleza? Maravilha? pessoal, estou falando por aqui, um grande beijo, uma boa semana, bons estudos, e amanhã tem mais live, tem mais vídeo no canal, fica ligado, e não esquece, a última rodada de like, dessa live, Valeu, galera, vou ficando, tchau, 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 tchau,